Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam em sociedade e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo firmeza, cara? Como é que está a vida? Tudo bem, segundo episódio gravado em sequência do Tapa, agora que acabou o carnaval, né? Então vamos voltar a trabalhar, é o Brasil, afinal. Exato, começou o ano. Feliz ano novo, pessoal? Quem é o convidado de hoje, Júlio? Seja muito bem-vindo, Magno Carl. Carl? Eu falo Carl? Como é que está? Já me corrija no início, já, cara. Não, está certo. Obrigado, Júlio. Obrigado, Paulo, pelo convite. Eu sou um ouvinte assíduo do podcast e é meio surreal estar no podcast que você ouve, mas é legal. Obrigado por terem me convidado. É uma honra. E ver esse momento com vocês. Legal. Muito obrigado. Audiência de qualidade, valeu, cara. Obrigado por estar aqui conosco. Antes da gente entrar nos nossos papos, vamos para os nossos recadinhos rapidinhos, pessoal. Então, você quer empreender, você quer criar um negócio no Brasil, contrate a DBI Contabilidade, que é a contabilidade do tapa da mão invisível, e o pessoal é muito prestativo, sabe demais e pode tirar aquela dúvida, tá? Como é que eu vou tributar? Onde é que eu vou classificar? Qual coluna, qual lista do Simples, né? Eu me enquadro, né, Júlio? Ei, Deus! Todas essas regrinhas e tal. Posso ter mais de uma empresa no Simples? Não se atirem sozinhos nessa piscina, hein? Exatamente. Procurem a DBI Contabilidade no arroba DBI Contabilidade, no Instagram, ou no nosso site, tapa-numa-invisível.com.br, barra DBI. E, né, Júlio, tem a promoção deles? Exato, promoçãozinha topzera. Os primeiros quatro meses de honorários são gratuitos, além dos honorários de abertura de empresa. Então, é só entrar em contato com eles, falar que é o ouvinte do Tapa, que terá direito ao descontaço. Eles atendem a todo o Brasil e ao mundo também, eu estou aqui na PQP, eles estão me atendendo aqui. Então, eles atendem todo mundo, os caras são muito bons. Entre em contato com eles para fazer negócios e contabilidades brasileiras, os caras são muito bons. Pessoal, eu quero agradecer o Fábio Ostrom, que fez a ponte para o episódio de hoje, com o Magno, botou em contato com o Magno. Muito bom o episódio, não vamos falar muito, né, Júlio, porque tem uma hora e meia de conteúdo, ou mais até, e ficou um ótimo episódio. Então, ouça. É, valeu, Fábio. Fábio citado no episódio. Isso, falamos mal, vai ter que me julgar para achar. Para isso... S2, Fábio, é S2. Para isso, temos o nosso próximo episódio, um dos próximos, é o episódio sobre o livro Coletivismo de Direita, com o Tiago, que é um livro que vamos, bom, vamos falar aí dos estatistas do outro lado, né. O que mais, Júlio? E temos a nossa parceira Vies, né, que faz camisetas para vestir liberdade e esfregar na cara dos transeuntes, que liberdade importa, eles têm um monte de camiseta bacana, várias sacadas legais, nós temos as nossas camisetas também lá dentro da Vies, a canequinha, aqui, ó, foi caro trazer pertenço para os Estados Unidos, esse foi um dos pertenços que eu trouxe, a canequinha do Tava do Mão Invisível, quem está nos vendo no YouTube, entre no site da Vies, viesbr.com, utilizem o código TAPA e consigam um descontinho bacana lá, para comprar qualquer produto da loja, não só os nossos produtos. Fora isso, temos o Apoia-se, que é a comunidade do TAPA, a comunidade que temos o nosso Discord, que lá dentro tem inúmeros canais para discutir qualquer assunto sobre sol. Fica a dica, né, Júlio? É uma maneira da pessoa se informar, se divertir e ainda ajudar a espalhar a palavra boa, a palavra da liberdade pelo país, né, então fica a dica. Exatamente, exatamente, nos ajude a espalhar a liberdade, pode ser pelo Apoia-se, dando uns pilinha, é a melhor forma, mas não tem uns pilo ali para ajudar o nosso projeto, divulgue nos stories, isso ajuda bastante, publique os nossos episódios no story, marque o arroba do TAPA, que isso facilita bastante para que outras pessoas saibam que estão ouvindo o TAPA na Mão Invisível. E, Júlio, é desproporcional, né, os R$10,00 por mês ali, que é o básico para tu entrar dentro da nossa comunidade, é tipo um centésimo, um milésimo, sei lá quantos avos da renda de uma pessoa de classe média alta no Brasil. Mas para nós, os R$10,00, como são várias pessoas, fazem total diferença. Então você que está na preguiça, ah, só R$10,00, não vou nem me dar o trabalho, se dá o trabalho e dá uma mão para nós, tá bom? É só uma vez o trabalho, que depois fica pingando o cartão de crédito todo mês lá pela Apoia-se, é bem fácil. E também pode ir para os 20 pila, né, para poder fazer pergunta para o patrão, daí ajuda um pouquinho mais, tem um benefício a mais também. Mas pode fazer tudo, pode entrar na Apoia-se, pode divulgar no story, pode fazer tudo. Muito bem. E, pessoal, nossas show notes vão estar bem ricas com esse episódio, muitas referências. Entrem lá no tapadamãoinvisível.com.br, tem também os nossos patrocinadores, canais de WhatsApp e Telegram, livraria com dicas de livro, você está começando a estudar liberalismo, ou está no nível médio, tem vários livros recomendados lá. Nossas redes sociais, YouTube, link para o YouTube, né, se está vendo no YouTube, usa lá o... Se inscreve, ativa o sininho, e... É isso, Júlio, acho que deu de recados, tá? Deu de recado, vamos conversar com o Magno, então. Isso aí. Quem está nos ouvindo, não está vendo, né, quem não está no YouTube, nesse exato momento, não está vendo todo o fundo da gravação do Magno, né, então ali você já vê quem é o Magno, quem está nos assistindo pelo YouTube. Quem não está, eu vou dizer, vou apresentar agora quem é o Magno. Magno Carl é cientista político e diretor de políticas públicas do Livres, bacharel em ciências sociais pela UFRJ, mestre em ciências públicas pela Willi Brandt School of Public Policy, doutorando em ciência política na mesma instituição, é PhD Fellow na Fundação Nauman, eu nunca sei como é que se fala, porque o meu alemão é terrível, Nauman, pela liberdade. É, é terrível. Cara, mais uma vez, muito obrigado, valeu por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui falando sobre liberdade com nós, um dos caras que é bom de falar de liberdade no Brasil é esse aí, né? Né, Fugues? Com certeza. E vamos começar então, Magno, apresentando para a audiência, fala um pouquinho sobre ti, como é que tu caiu nessa toca do coelho aí do liberalismo? Cara, gente, é meio, é meio estranho, assim, e eu não sei se é uma história muito comum, é, eu, sabe aquela criança que um dia pega um violãozinho, assim, e começa a tocar, e de repente, porra, aprende um riff, e aí fala, nossa, isso aqui faz sentido e tal, é, mesmo antes de fazer a aula, você já tira um riffzinho, já aprende a tocar ali, um come as you are ali no violãozinho, alguma coisinha, eu acho que a minha relação com o liberalismo é meio nisso, eu sempre gostei de política, desde que, porra, eu me entendo por gente, o meu avô gostava de política também, então tem uma foto minha, com cinco anos, distribuindo panfletinho, meu avô era do PFL, e eu cresci nisso aí, eu gostava de assistir o horário eleitoral, então a minha ligação com o liberalismo acontece primeiro muito mais pela política, porque eu gostava de política, eu gostava de acompanhar, e entendia mais ou menos o posicionamento ideológico dos partidos, das coisas, mas eu não sabia que existia o liberalismo, talvez para vocês jovens do século XXI, seja difícil imaginar uma época que tu não sabe que o liberalismo existe, mas é verdade, assim. É difícil de imaginar isso hoje, e inclusive, como naquela época tu não sabia o que era o liberalismo, nunca apareceu essa palavra no ouvido, é um negócio bizarro, assim. É, tu nunca conheceu ninguém, imagina, assim, eu estou aqui com a camisa do SFL, e hoje eu vou em algum treinamento do SFL, lá, dar palestra, conversar com o pessoal, e você entra em uma sala e tem, tipo, 150 pessoas que acabaram de entrar, tipo, cacete, isso era maior. Imaginem um tempo que não existia ninguém, que você não conhecia ninguém, e era meio isso. Então, eu não sabia que eu era liberal, da minha adolescência, em que eu me identificava como uma pessoa de esquerda, sei lá, até eu me identificar como liberal, eu não acho que eu passei por uma grande transformação intelectual, intelectual ou ideológica, eu só não sabia o que era o liberalismo, eu me identificava como uma pessoa de esquerda que discordava das posições econômicas da esquerda e das posições políticas da esquerda, ou seja, eu não era de esquerda, só que eu não sabia, eu só não gostava da ditadura militar, então, vai dizer, bom, o cenário de ditadura não é o que eu gostaria de viver, mas o cenário da ditadura cubana, que aí eu já estava na universidade, que eu via as pessoas defendendo, eu via as pessoas defendendo os regimes comunistas do leste europeu, eu não queria viver aquilo, e também via as críticas que faziam ao ajuste fiscal que o governo Lula fez no primeiro ano, por exemplo, falou, pô, mas eu acho que o ajuste está certo, o dinheiro está, o Brasil está em crise, então, eu sabia que eu não pertencia àquele grupo, e eu nem sabia que eu não pertencia ao outro grupo, mas eu não sabia que existia um terceiro grupo, sabe? E é estranho a gente pensar nisso hoje, porque, mal ou bem, por mais que a gente seja pequeno ainda, relativamente, a gente pode voltar nesse tema depois, hoje a gente existe. E foi através de amigos e de leituras na internet, porque aí a internet começa a crescer, começam a aparecer os blogs, e aí são dois pontos importantes na minha formação. Primeiro que eu sou amigo de escola do Diogo Costa, que é hoje presidente da ENAP, e que é meu amigo de escola, a gente é de Petrópolis, a gente é amigo, a gente é melhores amigos desde 1998. Então, a gente cresceu junto, e ele conheceu alguns materiais liberais antes de mim, e eu acho que, como a gente era muito amigo, ele sabia que eu gostava de política, ele me passou alguns livros, o Diogo leu o Ação Humana no browser. Então, você aí... Meu Deus, paridade, cara. Cara, você aí jovem, você aí jovem que reclama do tamanho do Ação Humana, e que hoje tem a LVM, tem várias outras possibilidades de ter o Ação Humana, tem PDF, tem no Kindle, tem no iPad. Naquela época... Tem na biblioteca, tu pode ir numa biblioteca e pegar um Ação Humana. Cara, é, eu moro em São Paulo, você entra numa livraria normal em São Paulo. Você entra lá, tem raia aqui hoje, tem raia, tem meses, os clássicos estão lá. Antes não estava. O direito... A gente pode voltar a isso depois. Mas os direitos da Ação Humana eram do Instituto Liberal, que não imprimiam novas cópias, mas o Instituto Liberal fazia um concurso de ensaios que o Diogo foi um dos vencedores, ganhou uma cópia do Ação Humana, mas só aí que ele pôde ler o Ação Humana em papel. Mas antes disso, o que a gente tinha era acesso... Era num browser, cara. Tu entrava lá, abria no browser, e aí você tinha que ler um livro de mil páginas, como uma página na internet. Foi assim que ele leu. Então ele era um fanático já, me mostrou os livros, e pela primeira vez eu falei, pô, é isso, hein? Pois é. Ah, pô, então... E aí que eu fui descobrindo que isso existia. Então, para mim, era muito natural. Eu só fui apresentado a um grupo de pessoas com quem eu concordava. Eu não passei por uma grande transformação. E só depois que eu fui ler, eu era estudante de Ciências Sociais, eu lia a emenda do curso, e vocês podem imaginar que não havia muitos liberais na emenda do curso de Ciências Sociais da UFRJ. E depois eu comecei a ler. E aí eu comecei a ler ali do básico, fui ler o Bastiat, fui ler o Mises ali nas seis lições, o caminho da servidão. Mas o ponto que, pô, de fato eu falei, é isso, sabe, é aquilo, é quando eu fui ver os fundamentos da liberdade, do Hayek, que em inglês é o Constitution of Liberty, e tem uma parte que ele fala da humildade dos liberais. é que o liberalismo tem uma parte fundamental do liberalismo, é a humildade. E a humildade é muito difícil para os intelectuais, que é a humildade de você admitir que eu não sei algumas coisas, eu não sei algumas coisas, uma pessoa absolutamente comum sabe mais do que um economista vencedor do Prêmio Nobel, que é o que é o melhor... Isso é bonito, né? Isso é uma poesia, isso é lindo demais, hein? Isso é lindo demais, essa parte do liberalismo. Pô, mas isso é muito bonito, isso é muito bonito. Eu sei em que cama eu estava deitado quando eu li essa parte, assim. É uma parada tão significativa na minha cabeça que eu sei em que casa eu morava, em que cama eu estava deitado, em que posição a cama estava no quarto, porque é um momento muito significativo para mim, que é um momento que confirma para mim o que antes era um feeling. É isso. É uma representação político-intelectual da minha personalidade. E eu acho que talvez essa seja a grande resposta ou, em resumo, a resposta que eu queria dar para vocês. Eu não me tornei liberal por uma trajetória intelectual. A parte intelectual do liberalismo só qualificou o que, para mim, era uma coisa muito natural, uma coisa instintiva. Eu prefiro que cada um cuide da sua vida e que, se for possível, o menor número de intervenções, ou o menor volume de intervenções, ou o menor peso de intervenções possível na vida das pessoas, cada um cuide de si. e que os princípios liberais sejam os princípios que regem nossas relações. A liberdade, a independência, a responsabilidade uns com os outros, o respeito, etc. Foi assim a minha trajetória. Não foi uma parada, uma trajetória super intelectual, uma trajetória intelectual. Foi mais um descobrimento de uma identidade quase, sabe? Uma coisa muito minha, pessoal, que encontra... Eu descobri um grupo de pessoas que meio que concordam comigo. A gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do Tapa. Em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o Tapa, a gente lançou o Tapa Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de venture capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo e para o pessoal você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio? tapadamainvisível.com.br. Está lá na capa do site. É só entrar em Tapa Angels que você cadastra o seu e-mail. E quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade, que é um custo de R$ 150,00 por semestre, exatos R$ 25,00 por mês. E quem é patrão, entra de graça. Então, mais uma do clube de benefícios do Tapa da Mãe Invisível, né, Júlio? Exatamente. Mas o legal do liberalismo é que tu te descobriu a tua identidade antes do pertencimento ao grupo, né? Antes do negócio tribal. Isso é um negócio que eu acho que acontece com meio que todo mundo, assim. O tribal ajuda, claro, de saber que tem outras pessoas com uma identidade semelhante à tua, mas tu conseguir definir a tua identidade, isso é muito bacana, assim. Pelo menos pra mim foi bastante, assim. Não, eu sou isso, assim. Eu sou isso. Eu não quero mandar na vida dos outros. E isso é claro que eu não quero mandar na vida dos outros. eu não quero que mandem na minha, sabe? E daí depois aparece a tribo, ok? Não vamos dizer, não vamos negar que a tribo é importante. Mas o... E é bom, é muito. Exato. É interessante tu estar junto com as pessoas. É, saber que tem gente contigo e tal. E olha só. É que as outras... Isso é antes, né? As outras, isso é antes. O coletivismo, tu fazer parte do grupo é antes da tua identidade. O liberalismo, não. Tu te identifica antes de pertencer ao grupo. Pois é. E eu estava falando com o Paulo hoje cedo da coisa de formação, né? Outros grupos têm uma parte muito mais... A formação é muito significativa pra eles, né? Vem como a esquerda faz. A esquerda vai e forma os militantes no início. Forma, 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 leitura, 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 leitura. Porque a compreensão intelectual pra formar um militante é muito importante porque, cara, é meio contra-instintivo, né? O instinto... Tem uma definição muito boa de capitalismo que eu não sei se é do Diogo ou se o Diogo copiou de alguém, mas eu acho que eu ouvi dele. Que é tipo... O capitalismo acontece quando você deixa as pessoas em paz. Você não faz nada com as pessoas. O capitalismo, o mercado, vai acontecer. Que é o seguinte. Olha, eu não tenho nada em mim. Eu saí aqui, eu estou com a roupa do corpo. Mas eu posso ali atravessar a rua e me oferecer pra fazer alguma coisa pra alguém em troca de alguma coisa. E assim o mercado nasce. Eu te ofereço um serviço, eu não tenho nada a oferecer. Mas eu te ofereço um serviço e você me paga. Ou então eu tenho duas pilhas. Mas eu só preciso de uma pilha e eu tento te vender a outra e compro outra coisa. Se você deixa as pessoas em paz, elas vão começar a fazer negócios. O mercado vai acontecer ali. Então, pra gente, é uma coisa muito instintiva. A gente... As pessoas... As nossas ideias são muito instintivas. O que é muito louco se você pensar por que a gente não é mais popular. Porra, a gente é o óbvio. O óbvio é... Somos nós. É que é... Tu não acha contra-intuitivo? Muitas vezes, pelo menos eu lembro. Quando eu li Mises, a primeira vez foi Mises, Bastiais, especialmente aqueles textos iniciais, fez total sentido, mudou, virou a chave. Mas eu lembro que antes de ler eles e eu não tinha uma opinião liberal, era contra-intuitivo a ideia de deixar as pessoas em paz e elas vão prosperar. Não. É tipo, a ideia é... Toda a sociedade diz que tem que... Olha, o lobo... O homem é o lobo do homem. Tem que ter o... Se não tiver a polícia, vai ser a anarquia. A anarquia vai ser o caos total. Vai matar todo mundo. Vai ser guerra. E daí, tipo... Não que eu seja contra a existência de repressões contra criminosos, né? Mas, tipo, a ideia de que a sociedade tende ao caos, naturalmente, se deixada em paz. Esse, ao meu ver, é a visão meio mainstream. Não sei se tu concorda. É, eu concordo que seja uma opinião... Seja um entendimento mainstream, assim, da sociedade. O que é muito curioso também, porque é uma ignorância em relação ao que a gente vê no mundo, né? Imaginem que todo mundo tem uma faca em casa. Todo mundo passa por necessidade, alguma necessidade. Todo mundo... Os recursos são escassos. Então, todo mundo podia adquirir um pouco mais de recurso com uma faca. Todo mundo tem uma faca em casa. E, no entanto, né, cara? O percentual de pessoas que cometem crimes é pequeno. Pensa numa comunidade que todo mundo é muito pobre. Muito pobre. E as pessoas... Os intelectuais de esquerda vivem ameaçando a sociedade, ameaçando, entre aspas, né? Um dia a favela vai se revoltar. Um dia o morro vai descer. Mas, talvez, a intuição das pessoas seja realmente acreditar nisso, né? Porque a gente tende a pensar... Porra, né? O cara está passando por muita dificuldade. Por que ele simplesmente não mete o louco e vira ladrão? Porque o nosso instinto é da paz e da autopreservação e da colaboração. Porque ninguém quer ser criminoso, né? Lismo numa comunidade que todo mundo passa por necessidades absurdas. O cara mora num barraco de madeira e tal. Ele acredita que a vida dele vai melhorar. Contra todas as evidências, ele acredita que a vida dele vai melhorar por meio do trabalho, por meio de Deus. Tem uma pesquisa muito interessante. Tem um livro chamado... Um país chamado Favela, que é bem interessante. É basicamente uma pesquisa do ambiente de mercado em morros e favelas do Rio de Janeiro. e que eles perguntam para o pessoal das favelas se eles acreditam que a vida deles melhorou nos últimos 10 anos, talvez 10 anos. E aí, 80 e poucos por cento das pessoas acreditam que a vida melhorou. E eles perguntam a que eles atribuem a melhora na vida deles. A maioria absoluta das pessoas atribui ao próprio trabalho. Não, pô, eu trabalhei, eu corri atrás. Foi por isso que a vida melhorou. Aí, em segundo lugar, vem Deus. Políticas de governo vêm tipo 4%. Pouquíssimas pessoas atribuem ah, o governo veio aqui e me ajudou porque o pobre brasileiro, sabe, né? Vai ficar esperando o governo? Vai morrer. Então, corre atrás aí. A gente tem que... E talvez o grande desafio do liberalismo para o século XXI no Brasil seja conseguir canalizar essa energia empreendedora, essa energia de força, de vontade de fazer coisas acontecerem que o brasileiro pobre sempre teve. Por quê? Bem, não tem escolha. A educação não tem qualidade. O serviço público não tem qualidade. O governo é inexistente. Então, se vira aí. Compra uma coisa que tu pode vender. Sai vendendo. Compra mais coisa que tu pode vender. Vende mais. E o tempo sustenta a tua família. Com certeza. Isso me lembra aquela pesquisa do Instituto Paraná uns anos atrás. Acho que foi até o próprio PT que encomendou. O Perseu Abramo? O Perseu Abramo. Pode ser? O Perseu Abramo é a fundação do PT, né? Ah, tá. O resultado era... Eles fizeram uma pesquisa nas favelas e dedicaram que o pobre era mais de direita. Que ele não era comunista. Não queria socialismo. Ele queria ganhar dinheiro e trabalhar. E daí, tipo, eles ficaram... Como assim? Mas... O grande sinal quando tu encontra um cara de esquerda que nunca conheceu um pobre é quando ele fala aquilo. Olha, o pobre de direita, né? Amigo, todos os pobres que eu conheço são de direita. Exato. Eu não conheço nem o pobre. Eu conheço um ou dois pobres de esquerda. Mas os pobres são todos de direita, pô. Mas eu queria voltar na pauta dos intelectuais. Você citou o Hayek. O Hayek, ele tinha uma visão muito crítica dos intelectuais. E eu vendo... Até, enfim... Conforme eu estudei mais e mais liberalismo e especialmente escola austríaca, eu fui vendo o que eu considero que é o grande dano causado pelos economistas. É a classe que eu acho que... A classe que mais causou dano de forma, enfim, sistemática na humanidade. Talvez tenha sido a classe de economistas. E eu falo como economista. Agora eu estou pagando o Corecon, eu posso declarar economista. Então... Faz parte da guilda. Agora eu faço parte da guilda. Ela tá cá por dentro. Mas eu fiquei assim, tipo... E o Hayek, ele fala muito bem disso. A pretensão do conhecimento dos intelectuais e o quanto eles acham que eles podem moldar a sociedade através justamente de positivismo, de leis, de conseguirem criar incentivos macro através de sistemas coercitivos. Eles não veem como coerção, né? Eles veem simplesmente que eles estão fazendo aquilo pelo melhor da sociedade. Que eles sabem o que é melhor. É a pretensão do conhecimento, né? A arrogância é fatal lá do Hayek. Como é que tu vê isso, Magno? Tu concorda que eu... Minha visão hoje em dia é que eu acho que os intelectuais mais fazem mal do que fazem bem. Eu acho que tem, claro, intelectuais muito bons. A gente conhece vários. Mas somar todos eles, os caras que influenciam políticas públicas especificamente, acho que a maior parte, eles têm uma visão de tutelar o pobre. A visão, enfim, a gente conversou antes e tal, eu estou estudando aí vários institutos brasileiros e tem um monte de institutos sociais-democratas do Brasil, tem dezenas. E todos eles, a proposta, a maior parte deles, a proposta é vamos reformar o Brasil, vamos capacitar o funcionalismo público, vamos melhorar o político, vamos fazer uma política pública boa e a gente conseguir melhorar o atendimento à pessoa mais pobre. Tipo, boas intenções. Só que na prática, nenhum deles está dizendo que o pobre está pagando a conta com 50% da sua renda e que é isso que impede o pobre de sair da miséria. Tipo, não é a visão vamos diminuir a cobrança do pobre. Não, é vamos manter a cobrança e arrumar quem a tenha de pobre. E daí nisso me deu um clique, assim, tipo, essas pessoas estão preocupadas em mandar a vida dos outros e isso justifica a ação delas. O que você acha sobre isso? Eu concordo com a visão da... Tem alguns artigos de liberais famosos, reconhecidos, que tratam um pouco da... Acho que o Thomas Sowell também tem um chamado do Porquê os Liberais Adeus, o Capitalismo. A visão é uma visão do controle versus liberdade. E aí tem uma parte do Hayek, eu acho que tem um ponto do intelectual liberal que é o seguinte, que a gente reconhece que os nossos adversários fazem besteira com as melhores das intenções. Eu não acredito que ninguém queira matar pobre. Eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo, quer que as pessoas tenham uma vida melhor. No entanto, tem várias outras coisas que influenciam nessa ação, inclusive a parte do ego da pessoa. Você quer melhorar a vida do pobre, mas acho que também você quer deixar uma marca no mundo. E aí você quer ser importante. E tem uma questão... Eu quero virar nome de rua. Eu quero virar nome de rua. Isso. Você quer ser um intelectual reconhecido, você quer virar nome de rua, você quer ser ouvido por pessoas importantes, você quer ter um peso na sociedade que é relevante. e aí a gente entra em umas discussões assim... Tem um texto, e aí eu não vou me lembrar exatamente qual dos intelectuais que falam sobre o tema fala sobre isso, mas é a questão do intelectual versus o empreendedor, que gera numa sociedade capitalista, numa sociedade de mercado livre, gera um ressentimento no intelectual porque ele vê o destaque na sociedade é o empreendedor, é o Elon Musk. porque o Elon Musk está fazendo coisas surpreendentes, é o Bezos, que está voando para a lua, está voando para o espaço, e porra, na cabeça deles, na cabeça de um cara que escreveu cinco livros, a contribuição do Jeff Bezos para a sociedade é pequena, sem que o animal saiba que, porra, ele podia ter escrito 250 livros, sem 200 Bezos, ninguém ia ler o livro dele. Animal, uma boa definição. Mas ele fez o Bezos para vender o livro dele. Se não fosse o Bezos, ele não poderia vender. Cara, quem que vai publicar o teu livro? Se não tem um, sabe, alguém está fazendo um investimento. E aí é uma coisa muito orgânica ali da compreensão de como as coisas são organizadas na sociedade. E não precisa ir longe, não precisa ir para o Bezos, pode ir para a padaria na esquina, o cara está entregando o melhor pão do teu bairro, e tu não consegue fazer melhor. Ele está fazendo o melhor pão numa rotina perfeita das seis da manhã até o pão quentinho. Tu não consegue fazer igual. Tu escreveu milhares de livros, mas tu não consegue fazer igual. O cara está fazendo isso e ele tem mais dinheiro que tu por causa disso. Exato. E ele tem mais dinheiro que você, não é porque ele é mais inteligente que você, porque as ideias dele são melhores. Não, o cara é muito bom em fazer pão. Exato. Está tudo bem. Está tudo bem. O cara é muito bom em fazer pão. Obrigado. Faça mais pão. Para a gente ter mais pessoas comendo esse pão delicioso do que a galera ali que come um pão horrível. Exato. tem uma questão aí do controle e do ego, da distinção na sociedade que imagino que os intelectuais se ressentem um pouco. E aí, tem uma parada que é mais complexa. Na parte intelectual, eu acho que é mais simples, é mais fácil da gente entender. Um outro ponto que eu demorei mais tempo para entender e, graças a Deus, outros liberais tinham entendido antes, que é, no entanto, a gente entender essa parte não faz com que o mundo mude. Então, existe um jogo, o jogo está sendo jogado, então, a gente vai precisar de mais intelectuais liberais nesse jogo. Então, é importante, há diversas iniciativas que formam intelectuais liberais, que dão apoio aos intelectuais liberais. Hoje, no Brasil, mesmo que a gente sendo um movimento ainda, na minha visão, nascente, há formas desses trabalhos, dessas pessoas serem mais conhecidas, serem mais divulgadas e acho que a gente consegue evoluir nisso. A gente se abster da discussão não é uma alternativa e, por mais que a nossa compreensão seja de que, bem, o trabalho intelectual quase que necessariamente gera um tipo de política de cima para baixo, gera um design de política pública desenvolvido necessariamente para atingir um monte de gente e quase sempre essa política pública atinge as pessoas de forma meio indistinta é como as coisas estão acontecendo em 2022. Então, a gente vai precisar de alguma forma participar desse jogo. Mas acredito que... E aí entra uma outra discussão, da política e tudo, mas, enfim, pode ficar para depois. Mas acho que a compreensão, eu concordo com a compreensão trazida, entre outros, pelo Raik, da questão dos intelectuais. e não tem muito como sair disso porque o trabalho intelectual do intelectual público, do cara que está aí debatendo política pública, é uma coisa de visão de mundo e raras visões de mundo podem ser resumidas com eu prefiro que você cuide da sua vida. Na extensão que for possível, a maior coisa, a maior quantidade de independência possível, eu quero que fique com você, vai lá, não me consulte, eu não quero, eu não tenho ideia sobre a tua vida, só vai lá e vive. Eu acho que para quem tem ideias sobre a sociedade, é uma compreensão muito difícil de se ter porque o cara tem uma ideia de como a coisa deve ser e é muito difícil ele dizer eu tenho uma ideia de como as coisas devem ser, mas eu vou guardar essa ideia para mim ou essa ideia se aplica para mim ou a quem voluntariamente desejar aderir a minha ideia e vocês que não desejam aderir a minha ideia podem tocar a vida de vocês, está tudo bem, vocês podem ser, montar a sua comuna socialista na minha ordem liberal, está tudo bem, eu acho que cada um tem que viver no estilo de vida que achar necessário, acho que as pessoas querem que todo mundo viva no estilo de vida porque, cara, todo mundo quer ser o grande intelectual do seu século, quer virar nome de rua, como o Júlio falou. Não, eu concordo com o tio, mas a gente falou sobre isso, né, Fux, antes do Magno entrar a gente estava falando exatamente sobre isso. Isso que é, mas existe uma grande diferença aí que é o, suficiente para quem que nem eu acredito por exemplo em direito natural, que é justamente o direito de tu tocar tua vida, fique em paz e não me incomoda que eu não te incomodo e está tudo certo, a gente pode fazer negócio, pode ser vizinho, agora quando der rusga, daí vai depender justamente quais são as regras que estão aplicadas sobre a vizinhança. E aí que entra a questão. Eu, tu não concordas que a social democracia, o intervencionismo, para ser mais preciso, ele é favorecido justamente tipo por essa, pela inércia da, do, do intelectual que quer justamente, que quer moldar a sociedade, o governo não é uma ótima ferramenta para que essas pessoas entrem na máquina pública ou tentem usar a máquina pública para fazer a intervenção daquilo que eles acham que é necessário. Tipo, essa é a minha grande questão, assim, com uma das grandes questões que eu tenho com o Estado, que é, o Estado, ele é um chamariz para esse tipo de pessoa ir lá, até porque, como o Estado não depende de recursos voluntários, a única coisa que você tem que fazer, que é difícil, mas a coisa que você tem que fazer é tomar o Estado para daí tu fazer as coisas do jeito que tem que ser e todo mundo vai ter que te engolir. Tipo, não é meio que automático isso com a existência do Estado, do Mário? Pô, não, primeiro eu tenho que dizer que, cara, é muito bom poder ter essa conversa, em geral, eu converso com jornalistas, então, eu estou sempre falando do liberalismo 001, então, eu sempre falo das coisas mais básicas, e é muito raro eu poder ter, tipo, uma conversa mais... Amigo, eu não quero que os pobres morram, eu não desejo a morte dos pobres. Mas é isso, mas, cara, é isso. Exato, exato. Amigo, eu sou contra a ditadura, eu sou contra? Não, gente, mas olha só, eu não gosto de ditadura, eu não acho que nenhum político está tentando matar as pessoas de fome, na verdade, são só visões diferentes, e tal, é nil isso, e é legal ter, é uma possibilidade de ter uma conversa mais profunda sobre os princípios, assim. Sim, sem dúvida, o Estado, o Estado é o melhor veículo para quem deseja fazer algum tipo de engenharia social, porque, por definição, o Estado é uma organização que detém, de forma muito importante, o monopólio da força, mas o monopólio da força, em geral, é traduzido, na prática, com o monopólio da ação, o monopólio da presença, ou pelo menos, a capacidade, a capilaridade, dos seus melhores exemplos de Estado, dos Estados mais robustos, eficientes, sem fazer jus de valor, se isso é bom ou ruim, mas os Estados mais robustos, mais eficientes, têm uma capacidade de presença muito maior do que qualquer outra organização, e, por isso, entre outros motivos, ele é um veículo preferencial dos intelectuais ou daqueles que desejam fazer ingerência social, mas não é o único. Grandes empresas também podem ser veículos do tipo. A diferença é que, em geral, as empresas estão apostando com o próprio bolso. Então, se você quer fazer engenharia social com a tua empresa, tu pode ir lá tentar. Se você, na tua empresa, quer dizer que tem o meu salário mínimo é 20 mil reais, as pessoas trabalham três dias por semana, tudo bem. Se der certo, depois tu conta pra gente. Se não der, depois a gente vê. A gente vê esse tipo de experimento acontecer muito em empresas privadas. Só que empresas privadas falem. O Estado não. Quando dá problema numa engenharia social, eu estou usando o termo de forma bem frouxa, mas os experimentos, quando dão errado numa empresa, a gente vê. E os empreendedores são livres pra fazer experimentos. No Estado, tem a diferença. Quando o experimento dá errado, o Estado, na melhor das hipóteses, quebra. Na pior das hipóteses, mata alguns milhões de fome. Então, é um instrumento de engenharia social. O Estado é um instrumento de engenharia social. Mas acho que ele é um instrumento preferencial por ter a capacidade de incorpor políticas públicas sobre o território inteiro. Mas, aqueles que desejam modificar a sociedade utilizam de várias instituições. a diferença é que as instituições têm poder limitado. O cara é um professor de escola. Ele pode tentar ali fazer um experimento. O cara é o diretor da escola. O cara é o diretor de uma empresa. O cara é o diretor de uma ONG. Ele pode colocar essas ideias mais loucas em prática. A diferença é que todos nós temos recursos limitados. Aparentemente, quem não tem recursos limitados é aquele que, quando acaba o recurso, emite dívida, mata uma galera, rouba outra galera. Vocês, dentro do Livres, vocês têm, vamos entrar depois no Livres, mas vocês no Livres têm uma defesa da democracia, correto? Sim. Uma dúvida que eu tenho. Você acredita que é viável você transformar um país, ou seja, pegar o próprio Brasil de exemplo, você acredita que é possível a gente desenvolver um país através de um país desse tamanho, através de uma democracia onde a própria população que vota está presa num ciclo de miséria que é gerado muitas vezes, é gerado pelo Estado, na maior parte, porque toma metade da renda do cara, põe ele numa escola deficiente, não trata ele direito no SUS, e assim vai indo, é um festival de horrores. Então, você acredita que é possível a gente, via democrática, conseguir votar e mudar o país para melhor de forma sustentável? Eu acredito que sim, mas não é uma coisa de um dia para o outro, não é no curto prazo, não é uma coisa que talvez a gente veja o Brasil desenvolvido na nossa vida, mas aí acho que depende um pouco de quais são os nossos parâmetros de sucesso. Se a gente tiver sempre como parâmetro de sucesso a Suíça, a gente vai se frustrar para sempre, porque a gente está ignorando 300 anos de história, de lado a lado, a gente está ignorando a posição geográfica da Suíça, a história de como o povo foi composto, e está ignorando também a história do Brasil, a posição geográfica, como o nosso povo foi composto. Mas se a gente usar como exemplo de sucesso São Paulo, eu acredito que a gente consegue. A gente precisa calibrar o que é o nosso modelo de sucesso. O Brasil, há 30 anos atrás, era muito pior do que é hoje. O Brasil não tinha orçamento público, os bancos estaduais tinham remitir de dívida, os governos estaduais podiam pegar empréstimo do próprio banco estadual. A gente precisa recalibrar o que é o nosso modelo de sucesso. E por que eu acho que a democracia é necessária? Por dois motivos. O principal é porque a democracia não está para ser substituída por nenhum modelo na minha visão melhor. Os modelos que hoje estão postos para a substituição alternativa à democracia, ao one man, one vote, ao sufragio universal, são modelos em geral piores, modelos que pelo menos eu não desejaria ser parte. Você pode dizer ah, mas Singapura, a gente tem exemplos de estados autoritários que conseguiram desenvolver economicamente uma sociedade, mas eu sinceramente preferiria morar em outro lugar onde há liberdade política mais envolvida, liberdade para você ser uma pessoa normal do que num modelo de sociedade daquele. E por que eu acho que a participação é importante? A participação é importante porque eu acho que aqueles que governam precisam ser accountable, precisam prestar contas para a população de tempos em tempos, precisam ter medo de não voltar mais, precisam ter medo de dar avaliação do eleitor. Eu entendo que a democracia tem problemas, eu entendo que os incentivos são ruins e que no Brasil são piores ainda, a gente pode falar de como os piores chegam ao poder, a gente pode falar de como os piores chegam ao poder e tentam se perpetuar. Na semana passada, o Libris mandou o nosso advogado do Irapuã para arguir no STF contra o fundão. Então, imagina que no momento de supercrise a gente está colocando mais de um bilhão de dólares, mesmo com o câmbio defasado, a gente está colocando um bilhão de dólares para políticos fazerem campanha, o que em qualquer sociedade é um absurdo, mas ainda assim, na minha visão, tem uma questão de participação que acho que você responsabiliza tanto o político quanto o eleitor e tem uma parte de as alternativas que eu vejo não me parecem sociedades onde eu preferiria viver mesmo em comparação com uma democracia nem o Mandembe como a brasileira. Essa discussão ela é muito boa, claro que tu não pode ter com o nível iniciante que nem tu falou antes, porque ela é muito boa e eu tenho pensado muito nela sobre essa tua defesa da democracia que tu fizeste agora, porque o ponto não é a democracia ou não democracia, ao meu ver. O ponto é, existe esse ente que tem o monopólio da força, então dentro desse ente do monopólio da força, para mim parece evidente que a democracia é o melhor sistema, existindo esse ente que tem o monopólio da força. Consegue-se tirar esse ente que tem o monopólio da força? Daí uma outra discussão e talvez possa ter alguma solução que não seja pela via democrática e ocorram outros sistemas que não precisam da democracia. Mas, ao meu ver, tendo esse cara que pode fazer tudo dentro de um determinado território e tu dar alguém um poder que não é accountable, que não é verificado, que não é, que tu não pode questionar, é complicado mesmo. Então, eu acho essa tua defesa muito boa dentro do sistema desse ente, desse ente que possui a força total dentro do território. a gente poderia ir, mas hoje a gente não vai falar sobre libertarianismo, a gente vai falar sobre liberalismo. Mas eu queria justamente contrastar isso. Eu queria que tu fizesse a defesa da sociedade de leis privadas agora, Júlia. Não, eu faço uma defesa muito boa da sociedade de leis privadas, mas daí a gente vai deixar, qual é a minha defesa aqui? A gente vai deixar a democracia de fora porque vai ser evidente que ela vai ser desnecessária nesse ente e esse ente vai conseguir tocar um outro tipo de sociedade. Então, assim, eu acho que dentro da regra que estamos aqui, mundo ocidental, todos os estadinhos divididinhos dentro com esse ser monopolista de força, eu acho que a democracia é uma melhor forma dentro desses territórios dos índios. Mas a minha pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte, admitindo aqui que o ente está aí, a gente não vai lutar contra ele nesse episódio aqui. Por enquanto, por enquanto, não, eu defendo de outras formas, mas daí não vamos entrar. Mas o ente existe e ele é esse ser maléfico que, ao meu ver, ele gera muito mal, não é maléfico de histórias de livros infantis, mas ele é mal mesmo, ele gera o mal, ele tem capacidade de gerar o mal e você tem o esforço de conseguir gerar algumas coisas dentro dele para que ele não seja tão mal assim. Dentro do liberalismo tem muita gente que defende a eficiência do Estado, coisas assim. qual é a tua linha de defesa, a tua e a do Livres, para que esse ente seja um pouco menos agressivo, para que ele seja um pouco menos ruim? Vocês veem uma forma? Porque assim, eu não vejo, eu acho que ele não tem muita solução, eu prefiro ir para outra linha, mas qual é a tua linha para tentar melhorar esse dragão aí? eu acho que melhor do que o Estado eficiente é o Estado limitado. Como por princípio, eu prefiro que o poder do Estado seja limitado em primeiro lugar. Em segundo lugar, que ele seja eficiente. E por que que eu falo isso? Porque eu entendo que a capacidade de destruição do Estado é grande. a capacidade do Estado de prejudicar as pessoas é grande. Então eu prefiro que ele seja em primeiro lugar limitado. E aí depois que eu admito que ele existe e que ele é limitado, fiscalizado, accountable, aquilo tudo, eu prefiro que ele seja eficiente. Por que? A eficiência vem depois. Porque para eu falar de eficiência, eu já tenho que aceitar várias coisas anteriormente. Eu tenho que aceitar que ele existe, que ele não vai desaparecer em breve e que ele já está se apoderando de uma parcela X do trabalho, da renda da população, que ele vai ter algum nível de interferência e isso tudo é admitido a priori. E quando você fala de uma organização de trabalho político, como é o caso do Libris, que não é uma organização de trabalho intelectual, intrinsecamente, a nossa missão principal, nosso dia a dia é com a política e para você atuar na política você já tem que admitir um monte de coisa. E aí, ainda assim, a gente luta diariamente, na minha cabeça, pela limitação desse poder, que esse poder não se estenda desnecessariamente ou para além dos limites desejáveis, para que ele consiga atuar dentro dos seus parâmetros atuais de uma maneira menos destrutiva. A eficiência é uma coisa só básica, devia ser uma coisa sem pensar, devia ser uma coisa que todos nós de direita, esquerda, centro, liberal e tal, devia ter preocupação, porque até aqueles que desejam ter mais dinheiro, taxar mais as pessoas, concentrar mais recursos no Estado, deveriam ser a favor do Estado eficiente, porque você consegue distribuir melhor o dinheiro. Eu acho que o nosso primeiro princípio em relação ao Estado tem que ser da limitação do seu poder, principalmente do seu poder coercitivo. e aí a gente pode falar do poder coercitivo para arrecadar recursos por meio dos impostos, se tu não paga tu vai preso, e o poder coercitivo sobre todas as outras liberdades, como, por exemplo, da sua liberdade para xingar um político, que não é um caso imaginado. No ano passado a gente entrou com uma representação junto a alguns partidos políticos desde o PSB ao PTB, que hoje é super direita, super alinhada ao Bolsonaro, entramos com a representação no STF sobre a Lei de Segurança Nacional, que literalmente estava prendendo pessoas à direita e à esquerda, coisas que elas falavam, prendendo, cara. Alguém xingou o Bolsonaro, foi preso, alguém xingou não sei quem lá, foi preso, uma coisa assim de tipo, olha, e qual é a base disso aí? A base é a Lei de Segurança Nacional de 1983. Não, pô, peraí. E aí, tivemos oportunidade, por ser uma lei que bateu da direita e da esquerda, tivemos oportunidade de finalmente poder reformular essa lei. Havia, há vinte e poucos anos, propostas paradas no Congresso que ninguém se preocupou para revogar a Lei de Segurança Nacional. Nunca andou. Só agora que bateu em todo mundo, conseguiram criar uma onda grande suficiente para entrar no STF. O STF mandou que a Câmara suspendeu umas partes da Lei de Segurança Nacional e disse que a revogação era responsabilidade da Câmara. E aí, a Câmara fez um novo projeto de lei para substituir a Lei de Segurança Nacional e que a gente também estava lá participando. Tivemos reuniões com a relatora do projeto, que era a Margarete Coelho do PP, do Piauí, que é braço direito do Lira, e tivemos atuação também no Supremo Tribunal Federal. Então, é uma atuação para limitar o Estado que não acontece no campo intelectual. Como a gente é uma organização mais política, a gente vai atuando ali, mas eu diria que o nosso primeiro princípio sobre o poder do Estado, o princípio, o que inspira a atuação em primeiro lugar é a limitação do seu poder e o seu poder coercitivo entre as mais diversas formas. Agora vocês podem vir com todos os exemplos em que a gente atuou do lado contrário. Não, é interessante isso que é difícil para quem está fora da política olhar, que é na política as escolhas não são ótimas. A escolha é entre o dano A versus o dano B e qual vai doer menos e qual é melhor para a sociedade no longo prazo. É um cálculo muito difícil de ser feito, talvez impossível, mas a minha dúvida principal é assim, como é que você consegue convencer, como é que é esse trabalho de chegar num político, numa pessoa que não é liberal e como é que você consegue ter uma conversa com ele e ele te ouvir justamente para fazer uma alteração liberalizante e o que ele exige em troca? Em primeiro lugar, a gente não dá nada em troca, eu não tenho nada em troca. Vocês não, mas na hora do acordo político vamos botar a votação ou não, eles geralmente fazem um cálculo político que entra um monte de gente para fazer voto, para fazer voto basicamente. Tem vários pontos aí que eu vou me lembrando, assim, me interrompam quando vocês quiserem porque eu vou lembrando de várias coisas. Uma coisa é o teu ponto, o teu primeiro ponto, Paulo, que é da política não ter, não tem ponto ótimo, é o ponto ótimo possível, eu estava falando contigo hoje de cedo e eu te mostrei o livro do Donald Stuart Jr. que é o que é o liberalismo, a LVM, é um livro, pô, dos anos 90 não tinha mais, o Donald Stuart Jr., para quem não sabe, foi o fundador do Instituto Liberal, que foi o primeiro Instituto Liberal do Brasil lá nos anos 80, é um cara que traduziu a ação humana, ele pessoalmente, ele é um empresário, a exemplo do Henry Maxud, o Henry Maxud também fez isso, então você tinha nos anos 80, a parada engraçada, tinha nos anos 80, empresários, super bem sucedidos, que eles mesmo traduziam os livros, porque não tinha o livro liberal no Brasil. Isso é incrível, eu estava lendo um trecho da Ação Humana estar aqui comigo, essa semana, para um trabalho, e daí eu fiquei, eu falei, mas que tradução boa, que tradução bem escrita, mas é impressionante. Eu fui ver quem era, eu fui ver quem era, Donald Stuart, o presidente, ele estava traduzindo, e daí eu lembrei que era uma Kombi, eram dez pessoas no Brasil, não tinha quem traduzir. Então, vai, é impressionante, mas desculpa. Para tu ver como é uma parada de paixão, né, cara? O Henry Maxud, tinha um dos maiores hotéis do Brasil, ele traduzia coisa, ele escrevia artigo, ele publicava uma revista, ele entrevistava pessoas, trazia intelectuais, entrevistava pessoas, e o Donald Stuart Jr. também, ele traduziu coisas, ele escreveu esse livro, o que é o liberalismo, a LVM repubblicou recentemente, ele fundou o Instituto Liberal, e ele, em algum momento, fala isso, que é uma das questões, a política, a vida na sociedade não tem ponto ótimo, a gente tem sempre, e essa é uma compreensão que demorou bastante, para a minha geração de liberais brasileiros, entender, tem uma passagem interessante, eu sou bem amigo do Fábio Osterman, e a gente estava num seminário, acho que... Infelizmente, a gente é também, infelizmente, 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 eu sou, infelizmente, eu sou muito amigo do Fábio Osterman, já me colocou, mas se passou, horrível, ele fala... O Fábio é sensacional, já teve aqui com a gente umas duas, três vezes já, eu acho. A gente é muito amigo, há muito tempo, e teve uma vez que a gente estava, acho que a gente se conheceu pessoalmente, a gente já se conhecia as paradas de Orkut, de novo, não tinha milhares e milhares de liberais no Brasil, então, tinha uns 50, a gente meio que se conhecia de nome, e a gente se conheceu mesmo num seminário em 2010, e em algum ponto a gente estava conversando, porra, cara, a gente gosta de política, mas, porra, quase ninguém gosta, que merda, quase nenhum outro liberal gostava. Tem aquela frase do, não sei se é do Mencken, é do Mencken, que ele fala que toda eleição é um leilão antecipado de bens couvados. Exato. Beleza. E eu entendo, eu entendo o princípio, porra, bela frase, o Mencken é um puta frasista e tal, eu entendo o princípio, mas, porra, alguém vai ter que disputar essa eleição, né, e a gente demorou um tempo, a gente, digo, liberais brasileiros dessa geração, a entender que, cara, alguém vai ter que disputar essa eleição aí, e isso não foi uma compreensão natural, porque acho que, por a gente ter tido muito mais uma formação intelectual do que uma formação política, a gente ficava pensando nos pontos ótimos, e os pontos ótimos não existem. Então, como é que é a troca? Bom, a troca é literalmente ideias versus tempo, né, você leva ideias e as pessoas te dão tempo, dinheiro, ao contrário do que os esquerdistas ou os direitistas acham, o orçamento é pequenininho, né, o orçamento de, porra, o fundo, o que um partido grande dá de fundo partidário para um candidato a deputado começar a sua eleição é o meu orçamento anual, então, eu não tenho grana para oferecer ninguém, mas outra coisa que a gente precisa lembrar é que os políticos são bons de ganhar voto, eles não são bons necessariamente de ter puta ideias, né, você vai na Câmara dos Deputados, eu trabalhei na Câmara dos Deputados por um ano e eu fui muito privilegiado por ter trabalhado na liderança do Novo, em que os deputados reconhecidamente são muito acima da média, são reconhecidos, inclusive, pelos seus adversários, mas se você olhar a Câmara de forma geral dos 513, devem ter ali uns 100 que são bons, né, que se entendem, então, tem um valor muito grande você apresentar ideias, você apresentar ideias bem argumentadas, bem estruturadas, e ter a disponibilidade de conversar com as pessoas, eu acho que seja uma organização sem fins lucrativos, ajuda a desarmar as pessoas, a compreensão de que a gente é de uma organização sem fins lucrativos, que não é de esquerda, que não é um sindicato, também ajuda a abrir outras portas, porque parlamentares que não são de esquerda não têm muita disponibilidade, não tem muita, muita, um tipo de serviço disponível para eles, e um trabalho de construção de reputação, se você faz um trabalho que as pessoas já conhecem ter alguma qualidade, você vai abrindo portas, e é assim que você conversa, e, cara, como é que você faz isso? Você só faz, senta, bate papo, apresenta o seu argumento, acabou, muito obrigado pela sua atenção, vou mandar o documento para os seus assessores, passa para o próximo. Isso vai criando uma, um círculo virtuoso, por quê? as pessoas te conhecem, as pessoas sabem que você é sério, e as pessoas sabem que você não vende opinião. Na próxima vez que houver uma votação em que a pessoa não souber, não tiver muita ideia de posicionamento, ou o partido das pessoas orientou de uma forma estranha, e às vezes as pessoas não têm nenhum compromisso com a orientação do partido, ela vai te procurar, às vezes ela vai te procurar porque ela achou que a orientação do partido está estranha, e ela vem te procurar para levar a tua orientação para o partido. Teve casos também, casos de partidos super bolsonaristas que em algum momento o líder liga para a gente e fala vocês têm nota sobre isso? Você pode mandar nota para mim? E a gente manda, manda para o assessor e você vai criando essa relação. Agora, eu acho que o ponto de partida quando a gente trata desse tipo de conteúdo, desse tipo de relação, é o teu primeiro ponto, Paulo, que é entender que nem sempre a gente vai poder ir para o ponto que eu desejo em primeiro lugar, é que às vezes você vai lá colocar o seu argumento e dos seus dez argumentos você vai tentar que acolham um e-mail, um pouquinho, que também é um pouco parte do trabalho político lá no Congresso, acho que os políticos também conseguem ter essa visão, dizer, olha, às vezes o nosso trabalho ali é negociar, e aí essa troca de favor, você vota no meu projeto, eu voto no teu, você vota na minha urgência e eu te dou uma vaga na comissão X, ou então, sei lá, eu te cedo a minha vaga nessa comissão, mas em uma próxima urgência você vota, você fica com crédito, isso tudo é parte da vida política. E, cara, eu posso ter milhares de críticas a isso e tenho ao modo exoperante, e eu entendo porque as pessoas veem a política de fora de uma coisa, de uma forma suja, mas essa é a forma menos pior para que isso aconteça. Entendendo que pessoas discordam e pessoas têm princípios diferentes, imaginem que, pô, numa coisa tão básica quanto a liberação ou a proibição dos aplicativos de transporte, tem gente que acredita que não tem que ter mesmo. Como é que eu vou conversar com essa pessoa? A gente tem que negociar. Algumas coisas tu não negocia, algumas coisas são princípios, só que, então, eu nem vou me manifestar sobre isso. Mas, em geral, quando você leva isso para o político, olha aqui, eu tenho aqui dez pontos, em geral, tu não tem dez pontos sobre um projeto de lei, mas, em geral, tu tem três. Tem três recomendações aqui sobre esse projeto de lei, dá uma olhadinha, se você tiver algum comentário, me liga e tal. É assim que as coisas funcionam e é muito satisfatório, olha só, para finalizar minha resposta, a gente dá cento e cinquenta tiros na água, mas, quando tu acerta um, é uma delícia. Quando você olha lá e vê, cara, espera aí, isso já aconteceu, você vê o projeto de lei final, tu identifica uma parte ali, fala, isso aqui, isso aqui é o nosso documento, é o teu documento, literalmente, copiam, colam, e isso dá uma satisfação, tipo, pô, cara, beleza, um pontinho, a gente conseguiu incluir ali. E é isso, é isso que motiva quem trabalha com isso, sabe, no final das contas, em seis meses, tu vai conseguir colocar uma frase, mas, porra, é menos pior, e a vida segue, fala, pô, beleza, cumprimos uma missão, e mesmo, às vezes, é só colocar um contraponto, etc, enfim, você vai, tem dia que é você defendendo o homeschooling numa audiência pública com o pessoal do sindicato dos professores, com dez representantes do sindicato dos professores, você, e um cara que defende até o seu ponto, mas sob um ponto de vista absolutamente diferente. Mas, cara, é isso, é parte do convencimento, é parte, às vezes, você está ali só para pedir calma, e, cara, talvez essa é a sua contribuição, sabe? Nós, há um ano e pouco atrás, nós entrevistamos o antigo diretor executivo, Paulo Gontijo, no episódio 111, a gente falou bastante sobre o Livres em si, quem, terminando esse episódio, então, quem quer saber mais sobre o Livres, vai lá, escute o outro episódio, que ficou bem bacana, bem bacana mesmo, mas, eu tenho umas, eu tenho algumas dúvidas sobre o Livres, para ver contigo, tu já defendeu ele aqui, que ele é político e não intelectual, ele tem ação política, de fato, por ser essa, ela é uma instituição, juridicamente é uma instituição, chama, tá, por ser uma instituição, é uma associação, associação, tá, por ser uma associação política, eu imagino que tenham metas, vocês tenham uma boa gestão, eu imagino, quais são as metas de vocês, tu falou que vocês conseguem colocar algumas coisas na lei, mas, ela é mensurada, por o quanto vocês impactam na lei, ou por quantos congressistas, vocês têm, e além de metas futuras, o que vocês já conquistaram até agora de congressistas que vocês têm, principalmente no governo federal, acho que impacta mais todo mundo que está nos ouvindo, e quais são as metas para 2022, agora em outubro vai ter eleição, quais são as metas de vocês? A estrutura, o que o Livres é, a gente tem uma atuação política, muito mais da herança, da origem do Livres, como um movimento de renovação do PSL, do que um design feito, depois que o Livres se tornou independente, quando o Livres se torna independente, a gente já vem com um monte de pessoas, que ali no início de 2018, já eram pré-candidatas, então, não foi nenhuma escolha, foi só o que a gente herdou, a atuação política é uma herança do que o Livres nasceu para ser, a gente saiu como uma herança de um partido político, então, a atuação política acabou sendo mais uma herança do que um design, a gente teve que fazer o que podia inventar esse negócio de movimento político, olha só, de forma geral, o Livres é um movimento político, o MBL é um movimento político, só que a nossa atuação é super diferente, por mais que a gente tenha... Vocês não mandaram ir para a Ucrânia? A gente não foi para a Ucrânia, a gente foi para a Petrópolis, a gente foi para a Petrópolis, na verdade, eu fui para a Petrópolis, porque eu sou de Petrópolis, e a gente... As partes do território brasileiro? As partes do território brasileiro? Ainda não foi... Faz sentido. A Petrópolis só é invadida pelos ricos do Rio de Janeiro que vão para lá passar o final de semana, os ricos das novelas do Manuel Carlos sempre vão passar, eles moram no Leblon e vão passar o final de semana em Petrópolis, vão lá em Itaipada. A gente tem atuações absolutamente diferentes, então, esse negócio de movimento pode ser qualquer coisa. A gente herdou um pé na política prática, na política partidária e tudo, porque a gente precisava dar algum destino para aqueles membros que já eram pré-candidatos e a gente optou por essa atuação pluripartidária. A nossa atuação em termos de o que a gente quer, e aí você destacou com razão a parte federal, porque a parte federal acaba monopolizando um pouco as atenções do Brasil, a gente passa muito tempo falando de Brasília, muito pouco dos nossos estados, das nossas cidades. Ela acontece de duas formas, hoje nós temos em mandato nove deputados federais associados ao LIVS, tem mais um que está licenciado, a gente trabalha muito próximo deles, muito próximo das assessorias dos deputados, claro que tem algumas variações, uns menos, outros mais, mas a gente atua bem perto ali, a gente tem o nosso coordenador de ação política, o Gabriel Lepletier, mora em Brasília, vai ao Congresso, trabalha lá, encontra com as assessorias, passa, acompanha as sessões do Congresso, mas a gente, ao longo desse trabalho que eu estava comentando com vocês, dos documentos técnicos, a gente foi desenvolvendo também elos mais fracos, então vamos dizer, os nossos membros são elos fortes, aqueles com quem a gente tem mais interação, a gente acompanha mais a atuação, a gente fala com as assessorias com mais frequência, mas a gente desenvolveu alguns elos mais fracos, que são pessoas com quem não são membros, mas que a gente tem uma boa relação, e quando tem um tema importante, eles nos convidam para participar da audiência pública, por exemplo, eu citei aqui a audiência pública do homeschooling, a gente foi convidado pela Luísa Canziani, que é uma deputada do PTB do Paraná, ela não é membro do Livres, mas ela nos conhece, a gente já bateu vários papos, a gente troca mensagens, e ela nos convida. Há outros deputados, a gente começou com o Rigoni, por exemplo, o Rigoni acabou se associando, mas a gente passou muito tempo trocando ideia, trocando material, batendo papo, então a gente vai desenvolvendo, e esse é o nosso interesse, desenvolver a abertura da nossa rede, e aí a rede no sentido de levar ideias, de levar sugestões para essas pessoas, e esse é o nosso objetivo, nós não temos o objetivo de ter 50 deputados associados, até porque isso geraria um volume de trabalho gigantesco que a gente não conseguiria lidar com isso, mas eu quero ter 50 bons interlocutores na Câmara dos Deputados, 50 deputados para quem eu posso mandar o nosso material e ele me dá um feedback, eu mando meu material para 400 deputados, mas eu quero ter 50 que são ponta firme, que são aqueles que se eu mandar uma mensagem para ele, deputado, essa coisa vai entrar na pauta, como é que está? Ele vai me responder em algum momento, e a gente conseguiu fazer esse trabalho, hoje, e é um trabalho interessante, porque você vai falando com gente que, e aí é uma coisa até, em muitos casos, é de afinidade ideológica, em alguns casos é de afinidade em uma ou outra matéria, mas em outros casos a gente não tem nem afinidade ideológica, mas são pessoas que topam bater papo com a gente, e que em algum momento essas pessoas vão galgando posições, talvez em algum momento essa pessoa vai parar na mesa da câmara, e aí você pode ter, pô, esse projeto vai entrar em pauta, esse projeto está morto, é um trabalho de construção que a gente vai fazendo. Para ser muito sincero com vocês, é importante para a gente que nossos associados que desejam entrar na política sejam eleitos, porque eu quero que as pessoas que estão com a gente sejam bem-sucedidas, mas para a visão que a gente tem de Brasil, se a gente conseguir desenvolver relações com pessoas, representar as nossas ideias nessas esferas, por meio de pessoas que jamais gravarão um vídeo para mim, está ok, o meu compromisso não é com a fama do livro, o meu compromisso é com as ideias, o livro é um instrumento para essas ideias. E aí, finalizando a minha resposta, entram também outras áreas que a gente atua, principalmente, talvez essa seja junto com o trabalho técnico com as assembleias legislativas, com a Câmara Federal, com esse trabalho de nota técnica e de relacionamento, entra outra parte que é o relacionamento com a imprensa, em se tornar uma fonte de informações, de posicionamento para a imprensa e de se tornar um participante no debate público. Uma coisa que eu ressentia muito era que os liberais não existiam. no início dos anos 2000, a gente não existia. Os nossos pontos de vista não é que as pessoas xingavam a gente porque ouviam a gente na televisão ou xingavam a gente. As pessoas, a gente não existia, elas só xingavam a gente porque precisavam de uma espantada ser xingada. Então, atribuem todo o mal do mundo ao neoliberalismo, ao liberalismo. em algum momento do final do governo do Fernando Henrique, houve aumento de impostos porque o Brasil tinha um déficit grande para fazer o superávit ali, aumentar o imposto. Eu não me lembro o que era, mas eu via pessoas atribuindo e eu lembro desse momento que eu via pessoas atribuindo um aumento de impostos generalizado ao neoliberalismo. Não, gente, olha só, isso é literalmente o oposto, mas a gente não estava ali para se defender e eu acho que um trabalho importante que a gente faz e que não só nós fazemos, várias outras organizações liberais, vários políticos liberais têm feito, intelectuais liberais têm feito, é de representação das nossas ideias no debate público e eu acho que é uma das coisas que a gente faz melhor, nós liberais de uma forma geral, hoje a gente tem uma representação das ideias liberais no debate público gigantesca, muito maior, gigantesca em comparação com o que era, muito maior do que sempre foi, grande o suficiente para a gente até discordar, esse cara é liberal mas não é um liberal que eu concordo demais, eu até discordo dessa coluna, desse cara liberal na Folha de São Paulo, imagina, cara, a gente tem tipo dois, três, quatro, sei lá quantos, liberais com colunas em grandes jornais brasileiros e liberais da nossa geração, então, essa é uma conquista, a gente tem liberais sendo deputados mais votados do Rio Grande do Sul, o Marcel foi o deputado mais votado do Rio Grande do Sul, e eu lembro, um dia eu falei isso com ele, é cacete, Marcel, lembra, há 15 anos não tinha um político, qual político liberal que tu lembra há 15 anos e agora, porra, tem um monte de deputados, tem deputados com muitos votos, que loucura, né, como a gente evoluiu, com certeza, mas, achei muito bom os seus pontos, agora, para a gente dar uma polemizada antes do final, vamos ver as discordâncias, porque tem discordâncias no evento liberal, as pessoas muitas vezes levam como se fosse um insulto, mas é natural, seres humanos discordam, e o próprio Marcel, acho que é um exemplo interessante para a gente citar, porque o Marcel, ele ficou sob ataque interno no Partido Novo, pela ala que eu classico como a moedista, por ser, teoricamente, na visão deles, bolsonarista, e vocês tiveram um posicionamento muito forte ano passado pedindo impeachment do Bolsonaro, assim como a MBL pediu, a MBL tem fotos maravilhosas de pessoas horríveis no palanque com eles, em nome do bem maior que era tirar o Bolsonaro e tal. A minha dúvida para ti, Margnosi, é como é que tu enxerga esses outros dois campos que estão à nossa volta, que são muito maiores que a gente, a direita e a esquerda, e eu sei que dentro tem, todo mundo sabe, tem um monte de facções e visões e tal, não é uma visão uniforme, mas esses dois campos, eles têm predisposições diferentes em relação a como é que eles enxergam a liberdade, que outros valores eles colocam na frente, e até já deu vários debates internos no TAPA, como é que a gente consegue trazer mais para o nosso lado. Eu, honestamente, eu acho muito difícil, muito difícil, não é que é impossível, mas é muito mais improvável de cooptar, não de convencer, não de cooptar não, convencer pessoas de esquerda para o liberalismo, porque eles estão numa vertente que, ao meu ver, está mais longe da crença em direita de propriedade. A direita, coletivista, estatista, tem com certeza, mas muitas vezes eles têm aquela visão da família, tipo, da arma, de Deus, eles têm uma vibe meio, alguns, né? Da pátria, né? É, a pátria e tal, mas, tipo, tem uma visão que, ao meu ver, pode ser até coletivista e estatista, mas, de certa maneira, eles não são anti-propriedade privada. A esquerda, quanto mais esquerda você vai, mais você vai para o comunismo, que é a antítese da propriedade privada. Teoricamente, até a propriedade privada fica daí para quem está no comando do país. O Livres, no posicionamento do pró-impeachment do Bolsonaro, de levantar essa bandeira, e, tipo, me pareceu, assim, estar disposto a estar no mesmo lado que a esquerda, sem problema nenhum, em nome de uma defesa do bem maior. Tem razão para pedir impeachment do Bolsonaro? Com certeza, tem razão para pedir impeachment de todo santo presidente, mas, existe espaço para fazer cálculo político de dizer vale a pena a gente pedir impeachment desse presidente ou daquele. Faz algum sentido de vocês pensarem em quem é que vocês estão tentando atrair mais e tornar mais palatável o liberalismo? Eu não estou dizendo que vocês têm que sair defendendo aí, tirar a bandeira do arco-íris de trás do painel de vocês, mas o ponto é, ao se posicionar contra um ministro que nem o Guedes, que a gente já tem episódios aqui, inúmeros criticando ele. E, ainda assim, a gente foi chamado de bolsonarista por uma, liberais mais amoedistas e tal, enfim, eu fiquei maluco, porque, tipo, o que vocês querem que eu faça? Vocês querem que eu faça uma bandeira de que tem que xingar o Bolsonaro todos os outros episódios? Genocida! Agora vamos para o episódio. Então, tipo, criou uma cisão no meio liberal isso, aqui no próprio TAP e no meio libertário também. Então, como é que tu enxerga isso? O que tu acha que tem aí de, essa questão de quem é que tu acha que convence mais facilmente? gente mais para a direita ou gente mais para a esquerda? Eu concordo contigo, Paulo. Eu acho que é mais fácil, ou tem sido mais fácil, ao longo do tempo, convencer pessoas que estão mais à direita ou que não têm nenhum engajamento político prévio, atraí-los para o liberalismo, apesar de que há algumas, eu acho que a gente está estendendo os nossos tentáculos por aí, mas, via de regra, eu diria que a taxa de conversão deve ser 80 a 20, a cada oito caras da direita que a gente traz, a gente deve parecer dois de esquerda. Eu devo ser, eu sou uma exceção, eu me dedicava como pessoa de esquerda quando eu era adolescente, mas acho que eu sou uma exceção. E acho que tem a ver com os princípios, eu acho que as coisas que são mais caras ao pessoal da direita são mais tranquilas do cara se convencer, do cara, sabe, é mais fácil convencer o cara que está ok se o vizinho dele é casado com outro cara, não tem nada a ver com a tua vida, amigo, deixa o cara, se o Brasil, na verdade, o que interessa é o bem-estar, não importa se esse fone de ouvido foi produzido no Brasil, na China, o negócio é que isso aqui, a pátria não é isso, Deus, cara, Deus é a tua concepção pessoal, se você quer ser da religião A, B, está tranquilo, o meu princípio é que você possa, o liberalismo nasce assim, o liberalismo nasce na proteção da liberdade de culto, então, isso é muito mais fácil de convencer o cara do que convencer ele de que, cara, o dinheiro é finito, e a esquerda tem um trabalho no campo econômico dessas burrices muito eficientes, porque eles têm o meio que é uma parada de senso comum, ah, tem gente muito rica, tem gente muito pobre, o que a gente tem que fazer? Ah, tem que tirar o dinheiro do rico e da pobre, porque isso é uma parada que criança entende, olha, tem cinco copinhos aqui descartáveis, o cara lá não tem nenhum, o que que tu faz? Ah, tu dá o copinho pra ele, isso é uma parada de criança, todo mundo entende, e é muito difícil você convencer a pessoa do contrário, muito, 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 isso é muito mais difícil de convencer a pessoa do que convencer que, cara, um menino ali namorando outro menino não tem nada a ver com a tua vida, dane-se, ah, beleza, valeu, é muito mais fácil, então, por isso que eu acho que algumas bandeiras são muito mais frágeis no debate público, acho que elas são muito menos, sabe, elas são muito menos, eu acho que a direita tem uma parada de grupo que é menor, é mais fraco, um cara de esquerda que deixa de ser de esquerda, ele corre, tem risco, de fato, de perder os amigos, corre, cara, corre risco, de fato, assim, eu tenho um monte de amigos de esquerda, mas eu sou um símbolo, assim, tipo, olha esse cara, eu fico com vergonha, porque a gente está em festa, agora a gente estava no carnaval, a gente está lá no bar, no carnaval, e tal, não sei o que, aí o meu amigo fala para uma menina, vem cá que eu vou te apresentar o meu amigo liberal, mas é legal, eu sei o que é, tipo, pô, cara, eu estou no carnaval, eu não quero ser o liberal, eu quero ser um cara que está no carnaval, não vou falar de isso, deixa eu me deixar quieto aqui, eu estou tranquilo e tal, então, acho que o peso social para um cara de direita virar liberal é infinitamente menor do que um cara de esquerda virar liberal, porra, então, e acho que isso é um problema, mas é um problema deles, cara, se tu quer ser um idiota para sempre e não quer, não se convence, você vê problemas com a visão de mundo desses caras que parecem estar em 1917, mas você está com tudo o que te preocupa é o teu status social com teus amigos, beleza, vai lá, eu não tenho nada a ver com isso, acho uma pena, mas acho que é problema dele, e isso é real. Aí, sobre o, 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 a, eu sou contrário a termos estratégia de atração diretamente, e é uma coisa que eu, pessoalmente, e eu acho que eu não cometo nenhuma indescrição aqui falar nisso, eu, pessoalmente, falei, e algumas vezes com o meu time aqui do Livres, que a gente não vai tentar ser amigo de quem não vai ser nosso amigo de jeito nenhum, a gente não tem que tentar ser amigo de quem não vai ser meu amigo, gente, quando o bicho pega, não vai estar do meu lado, sabe, é, a, os bolsonaristas já rejeitam a gente imediatamente, eles nos odeiam imediatamente, porque acho que eles acreditam que a gente poderia ser amigo e não é, e eu acho que isso gera uma frustração ainda maior, então eles, eles não estão nem aí para a gente, eles têm outras pessoas para odiar a mais, mas a esquerda nos odeia com uma intensidade bastante forte, porque a gente, cara, para eles a gente é racista, assassino, porra, tudo, classista, sexista, homofóbico, e as pessoas vão falar isso para você, eu já vi pessoas que falaram para mim, você é racista, como assim, o que eu fiz? Não, você defende tal coisa, uma visão econômica, eu discordo de você economicamente, eu não acho que os negros precisam ser pendurados numa árvore de cabeça para baixo, e, e, acho que, por uma questão até de, uma questão até social, acredito que, como os liberais jovens conhecem muito mais gente de esquerda do que gente direita, acredito que haja um impulso de você tentar ser mais cool ali, mas acho que a gente é mais eficiente sem tentar ser amigo de ninguém. Agora, a gente tem que ter um princípio, e o princípio que eu, que eu tento levar para mim, eu não me lembro exatamente qual é a coach, mas é de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, a gente quer alianças pontuais com todo mundo e alianças eternas com ninguém, tem alguma... É, tem ou não, tem alguma... Mas eu vou botar na chama, que é o Cato. Eu acho que, tipo, na declaração da independência, ele fala isso, eu acho que a gente tem que estar aberto a colaborações pontuais onde quer que elas estejam. Então, eu falei aqui que, por exemplo, eu dei o exemplo da audiência pública do homeschooling, que a gente foi lá convidado por uma deputada de direita para defender o homeschooling, que por algum motivo no Brasil caracterizaram como uma pauta dos evangélicos. Uma pauta das pessoas, talvez porque os evangélicos sejam um grande espantalhão, que você fala, nossa, olha os crentes aí, os evangélicos, e aí fica mais fácil de odiar uma coisa se você coloca alguém muito característico, e bota lá a cara. O rótulo é fácil, né? É, pô, tudo que é ruim tu cola em alguém assim, ah, os evangélicos, a bancada da bala, a bancada do não sei o quê, a bancada do agrotóxico, a bancada do veneno, tudo isso, é um rótulo. E aí a gente estava lá defendendo o homeschooling. E aí, duas semanas depois, a gente foi convidado para participar da audiência pública da Cannabis Medicinal, de um projeto que era relatado por um deputado do PDP, numa comissão do deputado, presidido por um deputado do PT. Então, é uma coisa que, isso eu aprendi nos Estados Unidos, eu passei um ano lá nos Estados Unidos, trabalhei no Keito, lá e tal, que era a possibilidade de formar coalizões pontuais a depender do tema. E acho que a gente faz isso pouco no Brasil, é uma coisa que eu tento fazer por aqui. e no impeachment tem uma questão de princípio. E por que eu acho que era importante para os liberais que entendem que o Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade, se manifestarem em favor disso? Primeiro, porque é o que eu acho que é certo. E aí, é a parte do princípio. A parte do princípio que se a democracia nos oferece a possibilidade do impeachment, que se você acredita ser parte disso, você acredita que aquela situação está contemplada, não acredito que você deve se mobilizar e se manifestar por isso, como o PT fez em todas as oportunidades que teve e como nós fizemos com o PT também. Nós topamos ir na manifestação chamada pela esquerda, nos convidaram para ir, nós fomos morrendo de medo, morrendo de medo. na atividade, na manifestação que a juventude do PSDB apanhou e que a juventude do PDT e do PSDB, inclusive, também apanharam, a gente estava lá. A gente estava do outro lado da rua do PSDB. E o que eu falei com o pessoal do Libres? Vamos ficar aqui na frente do PSDB, se der merda... Se eles apanharam, é o canário. Não! Olha só, cara, o que aconteceu, eles estavam, para o pessoal que é de São Paulo, está em São Paulo, conhece São Paulo, a juventude do PSDB estava na esquina da Augusta com a Paulista na frente do Banco Safra. O Banco Safra é um prédio grande, eles tinham botado uns tapumes na frente, cercaram o prédio, o PSDB estava ali. Como eu, os meus pais, eram camelôs no Maracanã. Os meus pais eram camelôs em estádio de futebol. Eles vendiam gorro de lã no estádio de futebol, nos times e tal. E eu cresci indo à estádio de futebol com eles. Eles iam lá, eu entrava para ver o jogo, eles ficavam trabalhando e entrava para ver o jogo. No quarto que eu tinha, eu entrava para ver o jogo. Só que isso me deu um senso de defesa muito bom, porque estádio, de vez em quando, dá merda. Então, o que eu falei para o pessoal do Líder? Olha, o pessoal do PSDB está na frente do banco, a gente vai ficar do outro lado da rua na frente de umas farmácias. Tem umas farmácias grandes ali, que são 24 horas, tem grandes. E eu falei, se der merda, se alguém vier, vocês correm para dentro da farmácia, porque os seguranças da farmácia vão defender a gente, vão evitar que dê merda. O PSDB estava no lado que não dava para onde correr. Se desse merda, eles iam ter que correr para a rua, e na rua, ninguém de ninguém. Na rua, você não consegue se defender. Propriedade pública. Exato. E a polícia não estava no meio da galera. A polícia estava nas entradas. Então, a polícia estava lá embaixo, na rua, depois estava na outra paralela, depois estava na outra que cortava nas entradas e saídas. No meio, não tinha polícia. Falei, fica ligado aí, porque já tinha passado gente xingando a gente. Falei, fica ligado. Então, a gente estava ali morrendo de medo, mas fomos. Fomos, não apoiamos, saímos tranquilos. E depois, nós fomos na manifestação chamada pelo MBL. Não só fomos, como entramos lá para tentar ajudar o MBL e o Vem Pra Rua. Foram os dois que estavam organizando. Fui para Brasília, batemos inúmeros papos, organizamos tudo e tal, não sei o que, dividimos o carro com o Vem Pra Rua e fomos lá. E aí, eu acho que tem também um cálculo político. E o cálculo político é o seguinte, o governo Bolsonaro não representa o liberalismo e, olha, eu preciso explicar para a sociedade, eu preciso divulgar para a sociedade um outro ponto de vista dos liberais em relação ao governo Bolsonaro. Há liberais no governo Bolsonaro, há o Paulo Guedes, talvez o ministro de maior destaque, o ministro mais poderoso, o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é inegavelmente liberal. O Paulo Guedes é identificado com o liberalismo desde sempre. O Paulo Guedes escrevia belíssimos artigos antes de ser ministro. Eu cansei de republicar artigos do Paulo Guedes. e é preciso para que a gente não mate uma geração inteira de liberais que a oposição liberal ao governo Bolsonaro seja posta. Então, é um cálculo político, mas, na verdade, é e não é. Politicamente, certamente, seria muito mais lucrativo para a gente ficar quieto, tentar capitalizar alguma coisa, tentar se aproximar do governo, mas, se a gente pensa no liberalismo no médio e longo prazo de uma nova geração, eu acredito que era necessário que a gente se posicionasse contra o Bolsonaro, contra essa... A gente não se posiciona contra as pautas liberais do governo, a gente se posiciona contra o presidente que cometeu alguns crimes de responsabilidade na nossa visão, cometeu mais do que a gente consegue documentar, acho que agora as pessoas já até desistiram um pouco de documentar, mas o nosso ponto era esse, para as próximas gerações de liberais não carregarem o peso do governo Bolsonaro, injustamente, na nossa visão, pensamos ser necessário dar tanta publicidade quanto for suficiente para a nossa, quanto possível, para a nossa oposição ao que o Bolsonaro tem feito no governo e ao que ele representa como político, um político estatista, antiliberal desde sempre e, no mínimo, muito desastrado nas palavras. No mínimo. Muito bom. No mínimo, no mínimo. Ah, desce a lenha desse cara aí. Tem que ter pressão. Eu não me posicionei publicamente pelo impeachment dele, mas tem que meter pressão, o cara não pode estar tranquilão, tem que ter sempre pressão em cima de quem está com esse poder todo na mão. Acho que tem que façam um papel de vocês, vocês têm feito muito bem. Lá no outro episódio que eu falei com o Contijo, eu falei que se alguém tem que pegar o termo liberal, que está sendo destruído também no Brasil, que sejam livres. Cara, é uma parada, vocês estão percebendo isso também, né? Que pelo menos o outro líder se abraça nessa palavra e fique com vocês, porque eu ficaria bem feliz. Não, não, cara, a gente tem que brigar por isso. Tem que brigar pela palavra. Tem que brigar pela palavra. é inacreditável. É inacreditável. Eu comecei a reparar assim, como assim? Não tem nada do liberalismo com uma galera aí. Começou a aparecer vários liberais. O próprio Bolsonaro se declarou uma variacidade. Até ele já falou isso. A direita e a esquerda, né? E acho que é um sinal de vitória pra gente. Quando as pessoas tentam roubar o teu rótulo, é que teu rótulo tá bem. Quando a gente tava na merda, ninguém se declarava liberal. Exato. Sabe? Nunca, ninguém se declarava liberal. Até quem era liberal falava que era outra coisa. Hoje, todo mundo, quem não é liberal, diz que é liberal. Eu acho que é menos pior do que os liberais tendo que se esconder com outros nomes pra não assustar as pessoas. Sim, sim, concordo. Cara, nós temos aqui no nosso podcast os nossos patrões, que são apoiadores que pagam um pouquinho mais pro mês para poder fazer perguntas para os nossos convidados. O pessoal curte o projeto do Livres, tem algumas críticas. Eu vou selecionar algumas perguntas aqui. Temos uma pergunta do Gerson, que fez mais o posicionamento prático do Livres. Qual o modelo de taxação de impostos que o Livres considera mais adequado? Renda, produção, consumo, lucro, herança, taxa tudo? Vocês têm uma nota técnica para isso? A gente não tem nota técnica do modelo ideal. A gente tem notas e posicionamentos sobre os modelos que tramitavam na Câmara, as PECs que estavam tramitando no Congresso Nacional. A gente gosta, e a gente passou isso para as pessoas, a gente gosta do modelo de tentar tirar um pouco da taxação do consumo. A gente entende que a taxação do consumo, que o Paulo falou, eu não me lembro se foi nessa conversa que a gente está tendo com vocês publicamente, ou se foi na conversa que eu tive hoje de manhã com o Paulo que a gente falou do pobre que entrega metade da renda para o Estado. Eu acho que foi de manhã, a gente não falou agora, mas já disso. Pode ser, o Brasil tem uma distorção absurda, que é, por exemplo, quem ganha mais tem acesso a bons contadores, principalmente quem ganha mais você consegue CPJ, dá até vergonha, você consegue e vai por aqui, vai por ali, vai por ali e paga muito pouco o imposto sobre a renda. O pobre que tem CLT se ferra, não tem nem chance. E no consumo, quem ganha mais não consome a renda toda, o pobre consome a renda toda, o imposto sobre consumo muito alto. Uma das propostas que estava em consideração é diminuir um pouco o imposto sobre consumo e na impossibilidade de se fazer isso, você conseguir entrar num esquema que você retorna para os mais pobres o imposto que eles pagam, você fazer com que o sistema não cobre desproporcionalmente das pessoas mais pobres. A minha prioridade, é claro que aí a gente vai entrar em temas super complexos que há dezenas de propostas de reforma tributária. Mas eu começaria qualquer proposta pelo ponto que o Paulo trouxe de manhã, agora a gente sabe que foi de manhã, é que não dá para quem ganha dois salários mínimos e esse é o número, quem ganha até dois salários mínimos entregar metade do que ganha o imposto, entregar 40%, entregar 35% do que ganha o imposto. O cara ganha dois mil reais, ele não pode entregar setecentos reais. para o governo. Então, qualquer, e eu acho que essa é a resposta resumida de um problema complexo para caramba e que até hoje a gente ainda não conseguiu chegar a uma proposta. O governo vai terminar sem que tenha chegado a uma proposta. A gente precisa começar pelo fato de que os pobres no Brasil pagam muitos impostos, não recebem nada em troca, recebem muito pouco em troca, apesar de usarem serviços públicos mais do que os ricos. A gente sabe qual é a qualidade de serviço público e tem uma curiosidade sobre o pobre brasileiro que é, usa serviço público, paga desproporcionalmente muito imposto, mas o primeiro dinheirinho que ele ganha ele sai do serviço público. O primeiro dinheirinho do pobre ele compra um carro, sai do transporte público. Ele paga dois carros. coloca o filho ou então em São Paulo tem rodízio, aí o cara compra um carro e uma moto para fugir do rodízio que é por placa. Ou então tem filho, bota o filho na creche particular, coloca na escola particular, paga o plano de saúde para o filho. Os pais continuam no suíço, mas tem um dinheirinho, primeiro tu paga o plano de saúde do filho. E você vai e faz faculdade particular. Isso é uma... Qualquer que seja a sua visão de justiça, isso é errado. quem tem menos e mais precisa paga mais e se ferra mais. Então, a discussão é muito complexa, há diversas possibilidades na mesa, uma vez que uma possibilidade seja encampada e pareça que vai evoluir como já aparecia, por exemplo, em algum momento que seria a PEC capitaneada pelo Baleia Rossi, a gente consegue se aprofundar um pouco mais, mas acho que o ponto de partida tem que ser o fato de que hoje os pobres pagam muito, o consumo é super taxado no Brasil e que em qualquer visão de justiça isso deve ser minimizado. A minha sugestão para vocês seria primeiro o imposto que dá para cortar e é o... Hoje até não dá para cortar, mas é o que tem que ser lutado contra a inflação. Esse é o principal que o pobre paga muito e hoje está financiando o governo de novo. A gente está perdendo a nossa moeda de merda que é o real já está mais fraca ainda por causa da inflação. Mas a gente tem algumas perguntas ainda, então vamos fazer um jogo rápido. Não, eu vou tentar ser mais... Não, está tudo certo, é só por causa do horário, senão a gente vai... Eu quero te perguntar, ainda tem mais várias perguntas, vamos selecionar aqui. Pergunta do Ramon. Magno, para mim às vezes é confusa a visão do Livres na política brasileira de hoje. O Livres entende que o Estado brasileiro conseguiria suportar mais ações de bem-estar social ou antes precisamos consertar a economia e fiscal para daí gastar? Aqui o pessoal está com várias perguntas relacionadas ao absorvente. Então, como é que tem caso? Bom, em primeiro lugar o absorvente é um projeto pequeno, 90 milhões de reais, gente, 90 milhões de reais na Câmara dos Deputados passam sem ninguém nem a levantar a mão. É o princípio, não é? É o princípio. É, exato, eu vou nessa hora. O custo não é um tema de custo, é um tema de princípio. O custo é o projeto e aí a gente pode debater críticas gigantes ao projeto que foi apresentado e eu tenho algumas críticas ao decreto que foi apresentado dois dias atrás pelo Bolsonaro. O veto foi derrubado ontem, mas anteontem o Bolsonaro assinou um decreto de 130 milhões e o outro era 90 milhões. É nada. É aquele que o presidente da Câmara ali, aqueles que favoráveis permaneçam como estão aprovados, beleza. Isso é do ponto fiscal, pelo amor de Deus. Apesar de que qualquer gasto do governo, como o dinheiro é um só, o dinheiro que vai para um não vai para o outro, que vai para o João não vai para o José. por princípio, eu acho que o princípio é razoável. Eu acredito que o Estado, já que provém, por exemplo, a educação pública, tem que dar instrumentos de higiene básica para as pessoas que estão ali. O Estado dá sabonete, dá papel higiênico, dá absorvente. Metade dos alunos que estão na escola utilizam absorventes. eu não utilizo, mas eu gostaria de ter papel higiênico e se eu fosse mulher, eu gostaria de ter absorvente. Além disso, há um ponto de política pública. E o ponto de política pública é que mulheres deixam de ir às aulas a estudos sobre isso, deixam de ir às aulas a evasão escolar. Você tem uma perda ali por pessoas por conta de uma questão que, para a gente e para a maioria das pessoas com quem eu convivo, é uma questão trivial, mas para pessoas que são mais pobres, não é. Então, essa é uma questão mais prática de política pública, porque, no final, a gente está discutindo política pública, mas, por princípio, eu acho que é válido. Por quê? Porque o Estado existe, o Estado gasta e, dado que ele existe, em que ele gasta, eu prefiro que ele invista em coisas que aumentem a possibilidade de jovens brasileiros concluírem o ensino básico, porque eu acredito que uma sociedade mais bem educada é mais desejável. A evasão escolar é um grande problema no Brasil e, se fosse para aumentar gastos em universidades, é uma coisa que a gente precisa ter em mente. É uma questão de saúde para muita gente no Brasil e, dada a circunstância, para mim, é uma questão até trivial em termos de política pública. Por princípio, eu, da questão do fiscal, ações de Estado de bem-estar social, o Estado brasileiro precisa ser minimamente organizado. Tem tanto incentivo, tem tanta, tem tanto incentivo de subsídio, tem tanto incentivo em que o Estado abre mão de receita, tem tanto arranjo que a gente perdeu a conta, tem tanto incentivo fora do orçamento que a gente perdeu a conta. Literalmente, o Estado brasileiro não deve ter muita ideia ou uma ideia muito apurada do quanto de incentivos que a gente distribui. E aí, a gente estava falando mais cedo de engenharia social, aí é uma engenharia econômica. E aí, é a pretensão do conhecimento, que é que, de repente, alguém descobre que eletrodomésticos da linha branca são super desejáveis. Na verdade, todo mundo tem geladeira, na verdade, é super desejável geladeira nova. Então, a gente vai... Por quê? Sei lá. Carro é super desejável a gente subsidiar por 70 anos a indústria automotiva. Qualquer ação do Estado brasileiro, qualquer reforma, a gente precisa pensar em uma organização básica. ninguém organiza a conta de nada, tu não organiza a conta da tua casa sem primeiro pensar, pô, mas peraí, quais são os meus gastos? Parece, no Estado brasileiro, parece eu, que vou assinando vários serviços de streaming, não assisto nenhum, esqueço que eu já assinei e, pô, assino repetido, assino o Paramount na Amazon e o Paramount sozinho, porque eu esqueci. E é isso, a gente não tem controle. Então, eu entendo o Estado brasileiro já tem muita ação de serviço, mas, na minha visão, a ação de serviço que a gente faz para a população, principalmente ações que são bem focalizadas, que dependem da renda do beneficiário, não são nenhum problema em comparação com as outras ações que a gente faz, que é dar subsídio para a grande empresa, dar subsídio para rico, abrir espaço para quem tem mais grana arrumar a brestinha para se dar melhor, a gente está prestes a jogar um subsídio de dezenas de bilhões de reais nos combustíveis. Dezenas de bilhões de reais. Tu vai ter os dois. Tu vai ter uma coisa na sua dúvida. Exato. Tu não vai tirar o subsídio. Tu vai ter tudo na sua dúvida. O teu argumento das meninas que evadem é um argumento muito bonito. Eu acredito nele, eu não li o estudo, mas eu acredito que seja verdade, eu não vou duvidar de ti, mas a gente conhece o Estado brasileiro, ele não vai entregar o absorvente para as meninas. Vai uma big farmacêutica do meio aí, vai conseguir uma licitação top, vai encher os bolsos de dinheiro, esses absorventes vão parar no lixo, sei lá onde vão parar, mas não vão parar, o Estado não consegue fechar o buraco da rua, vai conseguir distribuir o absorvente num espaço de bilhões de quilômetros quadrados, eu vejo a vontade e a boa vontade de vocês em defender um absorvente, por exemplo, mas não vai funcionar, não vai, é o Estado brasileiro, não é o Estado suíço, é o Estado brasileiro, ele não vai conseguir. Então assim, embora eu entenda todos os argumentos de vocês sejam justos, válidos, inclusive até éticos, devem ser, eu não parei para pensar muito nisso, mas eu sei que o Estado não vai entregar, tu está dando poder a mais para o burocratinha que faz a licitação do absorvente, tu está dando poder para o Estado, embora, essa é a minha visão contra esse negócio do absorvente, contra quase tudo que se defende pelo Estado, porque não vai, não vai, não vai, vai, ok, tu vai conseguir botar lá o prefeito da cidade lá, vai conseguir botar no outdoor que uma menina recebeu o absorvente por um ano e daí ela não saiu da escola, ok, mas as outras não receberam, a do outdoor recebeu, as outras não receberam, entendeu, não vai funcionar, sabe, eu acho que são medidas que aumentam o poder do Estado e eu fico receoso com isso, é o meu possível. Eu estudei na UFRJ e eu sei que o Estado não conseguia colocar papel higiênico no banheiro da maior universidade do Brasil, com um orçamento top, com um orçamento grande, isso, um orçamento grande, a UFRJ é a maior universidade federal do Brasil, o meu campus era no centro da cidade do Rio de Janeiro e não tinha papel no banheiro, o Estado brasileiro é incapaz de colocar papel no banheiro porque fica meses sem pagar a empresa terceirizada porque o Estado não conseguia prover a limpeza do banheiro e aí contratou uma empresa terceirizada para fazer a limpeza do banheiro e aí o Estado fica sem pagar a empresa terceirizada, os faxineiros não vão e não tem papel no banheiro da universidade que é o top federal top do Rio de Janeiro, um dos estados mais importantes do Brasil, na maior universidade do Brasil. Não tem e isso eu não tenho nenhuma ilusão, eu estudei em escola pública, tu entra lá e não tinha professor e aí é o que eu digo, então beleza, a gente pode discutir os pontos do PL, a gente pode discutir os pontos do projeto de lei. O que cria ali é uma, mesmo que tudo dê errado e acho que essa é a melhor razão, mesmo que tudo dê errado e que o Estado realmente não consiga prover esses absorventes, a gente criou uma obrigação moral, a gente criou uma questão moral, a gente sinalizou para o Estado que a sociedade brasileira acredita ser importante que meninas de baixa renda tenham acesso a um dispositivo, um instrumento fundamental para a sua higiene pessoal em 2022. A gente sinalizou para o Estado brasileiro e aí entra a sociedade civil, entra a imprensa, entra todos nós que reconhecemos que o Estado brasileiro é uma bosta desorganizada que funciona de uma maneira absolutamente anacrônica, que as coisas que funcionam só funcionam porque tem grupos de interesse superpoderosos ali atrás, aí a gente tem que mobilizar a sociedade civil para ser um grupo de interesse do bem e, cara, no final das contas é o que o nosso trabalho é fundamentalmente, um grupo de interesse do bem. O trabalho que a gente faz é muito pouco diferente do trabalho dos lobistas. a gente fala com o deputado, a gente fala com a imprensa, a gente põe o posto na internet, é de convencer a sociedade e aí depois a gente entende que os absorventes, por exemplo, são uma política pública interessante e que é necessário e que faz sentido do ponto de vista das evidências, a gente coloca esse ponto moral para o Estado. se o Estado se eu discordo que o Estado deva prover educação em prédios próprios, em professores próprios, em inspetores próprios, em livros próprios para todos os brasileiros. Se alguns acreditam que o Estado deva prover isso tudo pelas mãos do Estado, pelas estruturas do Estado, então tá bom, vocês têm que ir, cadê o papel higiênico, cadê o professor, cadê o não sei o que, cadê o absorvente? Se não tem, então a gente, num próximo momento, a gente discute a forma com que isso chega, mas vejo sinceramente como um avanço a gente reconhecer que é um ponto fundamental o Estado brasileiro dá uniforme para algumas crianças, né? Algumas cidades dão uniforme de educação básica para as crianças, a cidade... Por quê? Porque algumas pessoas não têm camiseta para ir para o colégio, e se você acha que a pessoa, que a criança tem que ir para o colégio, pô, eu tô aqui, eu entendo que isso abre prerrogativas horríveis, né? Que uma vez que você dá precedente, você cria o precedente de você dar uniforme para a criança, aí daqui a pouco vai ter que dar para o cara que vai trabalhar e não tem camisa, e daqui a pouco o Estado está fazendo camisa para todo mundo, né? Exagerando o argumento, mas, cara, se o Estado tem que ter participação, então vamos lá, vamos pensar em que se o Estado vai ter participação, pô, por favor que seja em coisas básicas e que a gente então pressione para acabar com outros incentivos. Eu temo, como vocês temem, eu acredito, que a gente vai acabar com os dois, né? E que o incentivo, por exemplo, que o subsídio para a gasolina que o Morão anteontem pediu para que fosse por três meses, nunca mais vai sair da gasolina e que a gente vai subsidiar por anos e anos e anos quem anda de carro ao invés do cara dos 50 pobres que andam de ônibus, a gente vai subsidiar o rico que anda de carro com um carrão lá que bebe muito mais. Mas aí entra a sociedade civil, entra todos esses atores para fazer um óbito bem. Mas entendo, eu entendo também o ponto de vista de quem tem essa visão, porque de um ponto de vista intuitivo, eu também teria essa visão. Aqui é um enfoque diferente, eu acho que o enfoque é um enfoque de política pública ao invés de um enfoque de princípio, porque às vezes o princípio puro não se encaixa muito bem no que a gente está debatendo ou o que eles estão debatendo lá no Congresso Nacional. O debate é bom, o debate é bom e ter defensores dentro desse debate pelo lado da liberdade já é completamente diferente do que era há 10 anos atrás. Esse debate é 10 anos atrás. Então, assim, embora a medida ao meu ver não é muito boa, o debate está muito mais maduro, está muito melhor. O principal, ao meu ver, é concordemos em discordar, não tem problema, a gente pode concordar em 99% e discordar nisso e discordar em outras coisas. Isso é uma coisa importante, se tipo, temos aqui uma preocupação, a gente conversou hoje, né, Magno, e tu falou uma coisa que eu adorei, que é, nós somos os torcedores do Bangu e a gente está brigando com a tribo dentro do, com a outra ter sido organizada do Bangu. Ninguém se importa com o Bangu, entendeu? Para! Vamos brigar com o Bangu. Todo mundo que discorda da gente, todo mundo que discorda da gente acha que a gente é a mesma coisa. Então, cara, assim, eu não me importo de jeito nenhum com discordância e acho que é muito saudável. Porra, como o Júlio falou, antigamente nós três aqui a gente seria o total do liberalismo brasileiro, assim. Exato. A gente tem pessoas que discordam da gente, que discordam juntos, beleza, vamos discordar, mas a gente precisa entender que nós concordamos em 98% e a gente precisa se ajudar, a gente precisa se tratar como aliado, porque nós somos aliados em 99 de cada 100 situações. Então, a gente, a possibilidade, a política brasileira tem ficado muito estranha, mas há a possibilidade da gente discordar lealmente, de a gente discordar e beleza, concordamos em discordar, a vida que segue, no próximo tema a gente vai concordar de novo e beleza. Perfeito. Magro, sem palavras para te agradecer por esse baita papo, eu iria falando contigo três horas, mas assim, tranquilo, eu iria, se eu não tivesse minha agenda super cheia aqui, eu ia até te pedir para falar mais, mas não vai dar. Marcamos um próximo futuramente, para a gente conversar, pessoal, quem quer seguir ouvindo mais sobre Livres, então vá agora no episódio 111, onde a gente entrevistou o Paulo Gontijo, que a gente fala sobre Livres, tem membros do Livres que nós já entrevistamos aqui, lá no longínquo episódio 9, um dos primeiros entrevistados do TAPA, Fábio Osterman, nosso brother, foi entrevistado, depois entrevistamos ele de novo no episódio 45, entrevistamos o Mitro, no episódio 138, que é membro do Livres, Mitro? Isso. E o Daniel José, no episódio 149, nós conversamos com ele também, pelo que eu saiba, são esses os que nós entrevistamos no Livres, talvez tenha outros que nós já entrevistamos também do Livres e eu não sei, mas a saber, tem bastante coisa para vocês ouvirem ao fim desse episódio, Magro, muito obrigado, cara, sucesso para ti, tu vai ser político ou não? Eu sou uma dúvida, tu vai ser político? Não, eu não tenho, eu sou muito tímido, cara, é muito estranho isso, eu sou muito tímido, assim, eu sou ruim, eu sou ruim de pessoas, eu sou ruim de pessoas que eu não conheço. Eu estou sentado nessa sala sozinho, eu e o computador e vocês dois, se a gente tivesse nós três uma mesa de bar, beleza, agora se eu tivesse que convencer qualquer um de vocês que eu sou melhor do que o meu colega de partido, eu ia ser muito ruim, ia falar, não, mas ele é bom também, vai dele e tal, eu acho que é bom de talento. Mas sucesso para ti na tua empreitada pela defesa da liberdade que estamos juntos nela, faltou uma coisa, que é dica de livro. Muitos, cara, é que vocês são super avançados, vocês... Pode ser o que tu quiser. Pode ser qualquer nível. Todos que tu citou antes, a gente citou aqui, estarão na show notes, os variados ao longo do episódio. E os links para os episódios também, pessoal, que estarão na show notes. Sensacional, assim, é que eu estava lendo hoje de manhã, ontem de noite, hoje de manhã no Uber, eu estava lendo o que é o liberalismo do Donald Stewart Jr., a LVM lançou recentemente uma edição nova, é que, pô, quem acompanha o Tapa da Mãe Invisível já está no outro nível de compreensão do liberalismo, já está no debate. Não, tem ouvintes dos mais diversos níveis. Então, se você é iniciante, a minha dica é o que é o liberalismo, eu acho que é uma grande introdução. É um livro de 95, então, algumas coisas ali você vai notar que é de uma outra década, mas é uma boa introdução ao liberalismo, e para quem é mais avançado, deixa eu pensar em alguma coisa muito legal, pô, eu sou péssimo, eu leio um monte de coisa e esqueço. Pô, então eu vou indicar os fundamentos da liberdade do Hayek. Pô, é bonito, e eu acho que o Júlio falou muito bem que é bonito, cara. É bonito o negócio. bonita, a gente fala coisa que é muito bonita, tu lê, fica aquele piado, quer contar para os outros, quer falar com as pessoas, caraca, olha isso aqui. E é muito bonito mesmo. Então, eu sugeriria os fundamentos da liberdade do Hayek. Ótimo. Obrigado, eu tenho que dizer obrigado. Pô, é um puta prazer poder conversar com vocês. Eu ficaria aqui naqueles podcasts, sabe, que fica quatro horas, cara. Ficaria aqui quatro horas porque é uma chance rara que a gente tem de... Pô, e é uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto eu conversava com vocês, é mesmo muito raro a gente ter um espaço de conversa dos liberais, assim, né? Conversa, debate, sem que vire, tipo, ah, chama um liberal bolsonarista e um liberal não bolsonarista, deixa o cara brigar. Não, mas um espaço de conversa, bater um papo e pensar nas coisas é raro. Então, pô, obrigado, puta prazer, quando quiserem é só chamar à sua disposição. Eu gostaria de indicar também um episódio nosso com o Diogo Costa, só que nós não temos ainda, porque eu torço pelo insucesso dele de ser demitido de Enate. Não, eu não concordo. Não, eu não concordo. Mas a do Diogo a gente tá aguardando terminar o mandato dele lá e ir pra entrevistar ele também. Não, longe disso. Eu me somo à torcida de vocês. Eu sei que o Diogo adora o trabalho que ele tá fazendo nem nada. Eu acho que ele tá entregando coisas importantes por lá, coisas que batem com os nossos princípios. Acho que, na medida do possível, não só ele, mas vários outros companheiros liberais nossos que estão na burocracia, nas burocracias por aí, estão nos representando com os nossos princípios num outro campo, num campo que existe e precisa ser ocupado por alguém. Mas eu também torço pra que um dia ele possa vir e ser entrevistado aqui por vocês um ponto antes, é verdade. Não é as ideias dele que batem com a gente, é as nossas que batem com a dele, porque ele tá muito antes nessa peleia. O cara é um monstro, né? O cara é... Ah, eu sou muito fã dele. Então tá, sucesso para todos nós, para o Diogo, para você e até a próxima, pessoal. Valeu, um abraço. Obrigado, Júlio. Valeu, Paulo. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.